Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, começando o ano no projeto Ciclo de Diálogos, o que é a Poesia? Que rolou o ano passado de uma forma bem interessante e a gente pôde dialogar com grandes poetas aqui nesse espaço. Se vocês se lembram, a gente começou em maio de 2012 com a presença do Augusto de Campos. Depois vieram Ricardo Corona, Alfonso Romano de Santana, o Ernesto de Meli Castro, Carlos Felipe Moisés e terminamos com Ferreira Goulart em novembro. Foi o último diálogo que tivemos. Para começar esse ano, nós temos o prazer de poder convidar e estar aqui dialogando com Paulo Henrique Esbrito. Então, só fazer uma pequena apresentação do Paulo. Além de poeta, é um grande tradutor, tradutor de prosa, traduziu muita coisa pela Companhia das Letras, mas tradutor de poesia também. Paulo nasceu no Rio de Janeiro, morou em Washington, Estados Unidos, entre 1962 e 1964, e, segundo a biografia dele, foi lá que descobriu a poesia lendo os ingleses, de língua inglesa. Depois, uma coisa que eu não sabia da sua trajetória, é que você voltou para lá para estudar cinema. Em 1972, 1973, que deve ter sido uma época, época ideal para se estar lá. Talvez um pouco antes, fosse até melhor, em 1969, 1970, e não concluiu o curso. hoje o Paulo atua em oficinas de tradução e criação literária na graduação, lá na PUC, PUC do Rio, supervisiona uma linha de pesquisa sobre tradução de poesia e outra sobre poesia brasileira contemporânea na pós-graduação. Como vocês sabem, traziu para o português pouco mais de 90 livros de ficção de língua igreja e autores clássicos. E publicou seis livros de poesia. Liturgia da Matéria foi o primeiro em 82, Mínima Lírica em 89, Trovar, Claro, em 97, Macau, em 2003, Tarde, em 2007, Formas do Nada, do ano passado. Com o Macau, ele apanhou de surpresa o nosso meio literário, coisa que me deixou muito entusiasmado na época, porque o livro dele ganhou o Portugal Telecom. Quando a gente viu que um poeta poderia ganhar o Portugal Telecom, ficamos todos animados. Ganhou 100 mil reais, uma grana. Aí eu virei para a minha mãe e falei, viu, poesia dá dinheiro, mãe. E ela deu uma risadinha assim, só que para você nunca deu, não é, meu filho? Nesse prêmio, ele estava concorrendo com gente... A poesia estava o Manuel de Barros, o Chico Buarque, o Bernardo Carvalho. Foi um grande momento, hein? Fiquei feliz. Bom, o Paulo é um craque nas formas clássicas, utiliza como ninguém, as formas fixas, mas sempre com uma ironia e uma tentativa de implosão da própria forma. Para iniciar, vou jogar a bola para ele, para ele falar em não muito tempo as ideias que ele tem sobre a questão do fazer poético. responder o tema inicial, que é sempre a bola inicial, que é a poesia, para Paulo Henrique Brito. Boa noite, eu queria agradecer ao Edson, agradecer à Casa das Rosas pelo convite de estar aqui mais uma vez em São Paulo. O tema é um tema, como eu estou trabalhando agora com poesia brasileira contemporânea, e a gente sempre passa boa parte do curso discutindo exatamente isso, quer dizer, o que é poesia. Então, é um tema que tem assunto aí para até amanhã de manhã, mas eu vou falar um pouquinho para a gente poder bater uma bola aí. Tem uma frase famosa, um juiz americano proibiu um livro para ser pornográfico e perguntaram para ele, mas defina pornografia então? Aí ele disse assim, definir eu não sei, mas eu reconheço quando vejo. Poesia é mais ou menos assim, quer dizer, tentar definir poesia é muito complicado, todo mundo mais ou menos tem uma ideia do que é poesia, e a ideia de definição da poesia é muito difícil. Quem acha que colocou a coisa, num livro recente, colocou isso muito claro, foi no livro de ensaio do Antônio Cícero, ele disse uma coisa batata, ele disse o seguinte, ele disse, as vanguardas, diz ele, ele falando sobre o fim da era das vanguardas, ele dizendo, as vanguardas achavam que estavam acabando com a rima, acabando com o verso, acabando com isso, acabando com aquilo, eles não acabaram com nada, na verdade, eles trouxeram formas novas, como verso-livro, poemas-visual, etc. A única coisa que elas acabaram, diz ele, essa subselação muito importante, é com a ideia de que existe alguma coisa na poesia que seja essencial a ela, que seja fácil de você... Quer dizer, eu estou estudando muito diversificação, eu trabalho com a minha pesquisa, prosódia comparada à portuguesa e inglês, então eu leio esses tratados todos de diversificação, então um tratadista chamado Amorim de Carvalho publicou um livro, um tratado de diversificação, um calhamaço, em 1965, que eu estudei, na palestância, ele começa a falar do verso-livro, mas a má vontade dele é aparente, ele fala, não, para mim, verso-livro não existe, não é poesia. Em 1965, o cara ainda afirmava isso. E lembra, às vezes, uns poetas de vanguarda que falam, não, a poesia agora acabou, a poesia que tem verso também acabou. O que, no fundo, é o mesmo raciocínio. Você achar que o essencial da poesia é ser visual, ou o essencial da poesia é ser rimado, no fundo, são posições muito parecidas. Então, em 1984, o Augusto já falou sobre isso hoje, em 1984, o Haroldo publicou um artigo muito importante, tem um título imenso, Poesia e Modernidade, da Morte do Verso à Constelação, o Poema Pós-Utópico. Esse artigo causou muito frisson quando saiu em 1984, porque, de certo modo, era o Haroldo de Campos, que todo mundo identifica como uma pessoa muito ligada à ideia de vanguarda, dizendo, olha, o tempo das vanguardas acabou, nós estamos agora em um outro tempo. E, de certo modo, o que ele diz aí é mais ou menos a mesma coisa que o Antônio Cícero vai dizer anos depois. A última análise que ele está dizendo é isso, quer dizer, também quem achava que fazer poemas visual ou lançar um poema de vanguarda ou levar a revolução da forma mais à frente era a essência da poesia, também essas pessoas estavam tão enganadas quanto aquelas que achavam que a essência da poesia era ser metrificada ou a essência da poesia era ser rimada ou era lidar com temas nobres ou, como disse um poeta, que eu me esqueço o nome agora do grupo de 45, que dizia que poema não pode ter a palavra fruta, só pode ter fruto, não pode ter cachorro, tem que ter cão. Então, seria um certo vocabulário que determinaria a poesia ou os vitorianos que achavam poesia tinha que elevar, instruir e, o que mais? Deleitar. Deleitar, é, deleitar, instruir e elevar moralmente o leitor. Então, o que todos isso, todas essas tentativas de pegar uma coisa só, então, o que as vanguardas fizeram foi mostrar, olha, não é por aí, a gente, se quiser, eu até tenho uma definição de poesia que mais tarde a gente pode tentar entrar nela, mas não vai ser uma definição do tipo assim, se tem isso, é, se não tem isso, não é. Isso é o que agora a gente vivendo nesse momento da pós-vanguarda, pós-utópico, isso é que todo mundo tem bem claro agora, é que não há mais uma forma, um conjunto de formas na qual resida a essência do poético, muito menos, evidentemente, a ideia dos temas elevados, do sublime, boa parte da poesia que foi feita do modernismo para cá justamente se caracteriza por não ter uma linguagem sublimada, por não ter uma sentácia revezada e por tratar muitas vezes de coisas cotidianas, então, também no plano do sentido é tão difícil a gente pegar uma coisa só e dizer que é nela que reside a essência da poesia, quanto no plano da forma. Então, a minha primeira abordagem do tema foi para dizer não o que é a poesia, mas o que ela não é, quer dizer, não dá para a gente isolar nenhuma coisa muito simples assim e dizer que isso é a essência da poesia. Uau, foi o cara mais rápido a falar sobre o que é a poesia. Foi rápido. O Afonso Romano também foi rápido, se não me falha a memória agora, ele respondeu é poesia, é o espanto transverberado. Aí passou a bola. Foi rápido também. Mas você, no seu trabalho, você tem essa coisa de militar um pouco contra a inspiração. Tem um poema seu, se você me permite, que acho que toca nessa categoria romântica que é interessante. aí você quiser comentar. Também os anjos mudam de poleiro de vez em quando. Encerrarei o alpiste indeglutível que é seu alimento. Porém, você não se conforma e insiste. Procure em vão possíveis substitutos que tenham o efeito de atrair de volta esses seres ariscos, esses putos que se recusam a ouvir os teus apelos, como se fossem mesmo coisas outras que não tua própria vontade de tê-los sempre apostos em eterna prontidão a salpicar na tua boca ávida o alpiste acre doce da, com perdão da péssima palavra, inspiração. Isso aí vai ser de uma provocação do Sebastião, que eu encontrava muito com o Sebastião nessa época. E um dia a gente estava... O Chua. O Sebastião Chua Leite, a gente estava entrevistando ele, eu e minha mulher estávamos entrevistando ele, e ele com aquele jeito, ele muito categórico, não, hoje em dia não pode botar anjos na poesia, é um absurdo. Aí alguém falou, mas eu rio, acho que eu falei, mas eu rio com o Sebastião. Aí ele ficou meio assim, é, mas não pode falar em anjos. Aí eu fiquei com assim, não, vou fazer um poema com o anjo só para sacanear o Sebastião. E anos depois eu fiz esse poema. Mas é um pouco, quer dizer, isso faz parte dessa toda, essa minha, esse meu interesse por tentar dizer o que poesia não é, que eu fico tentando cercar por aí. Eu digo isso, e outra coisa que fez esse poema via tona, sem dúvida alguma, foi a minha experiência em oficina de criação poética na PUC. A gente pega uns alunos que começam o ano dizendo, olha, eu tenho, já, sei lá, dois livros de poesia prontos na gaveta. Aí você começa a perguntar, você já leu o fulano, já leu o Beltrán? Não. Foi aí que eu concluí que o Brasil tem muito mais poeta do que leitor de poesia. Os caras já estão no terceiro livro e não leram praticamente nada. Então, eu dava muito esse tipo de exercício, fazer um poema só com palavras tiradas de uma bula de anticoncepcional, fazer um poema, eu dava uma lixa de palavras tiradas de um jornal, sei lá, e tem que fazer um poema em cima daquilo. Tudo isso para tentar mecanizar um pouco o processo, para mexer um pouco com essa coisa da inspiração. Porque é incrível, em plena década de 2010, os alunos ainda vão para a sala de aula com umas ideias sobre poesia que você achava que já tinha acabado com a geração de 45. Mas não, ainda tem muito isso. E você tem que passar, pelo menos, um método que eu usei foi o seguinte, eu deixava entrar, deixo, quando eu desco o curso, eu deixo entrar muito mais aluno do que eu quero trabalhar. Sei lá, o máximo que eu quero, na verdade, são 20 alunos. Não, pode deixar entrar 30. Aí eu passo as três primeiras semanas só dando metrificação. só contar a sílaba. E aí vai embora 20% dos alunos e os que ficam são pessoas que eu acho que têm algum potencial. Aí você muda de assunto. Não, aí no final pode até escrever verso livre. Aí acontecem umas coisas legais, os primeiros dois meses é só a forma metrificada. Eu digo, a humanidade, o Ocidente ficou mil anos fazendo metrificada. O verso livre só tem 150 anos. Não dá, a gente tem que fazer pelo menos dois meses disso. Aí no final, quando eu libero o verso livre, tem um aluno que diz, agora eu não sei mais se escrever verso livre. Você está começando a aprender poesia. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais de poesia, depois a gente volta um pouquinho para a sua biografia, o que a gente sempre faz aqui. no texto que a gente republicou agora no Muzahara, O Lugar do Poeta e da Poesia Hoje, você levanta várias questões interessantes e tem um posicionamento bem bacana em relação ao tema que foi proposto, que era falar sobre O Lugar do Poeta e da Poesia Hoje, mas um guarda-chuva que era Poesia em Tempo de Guerra e Banalidade. Aí você diz que quando Adorno afirma que não há poesia possível após Auschwitz, ele esquece que, pelo mesmo motivo, um armênio poderia afirmar a impossibilidade de se escrever poesia depois que os turcos massacraram a sua gente. Quer falar um pouquinho sobre isso? Isso foi uma provocação, o Alcir Pécu, se não me engano, fez um artigo, e eu não lembro exatamente o teor, mas era assim, no século XX foi o pior século possível, a mais violenta história, a nossa poesia agora é marcada pela mediania, etc. É uma coisa muito pessimista, muito catastrófica. E eu tenho uma ideia que eu desconfio sempre do que eu chamo de excepcionalismo do presente. Pessoas que acham que estamos melhorando o melhor momento poético e tudo mais, ou então dizer, não, agora a poesia está, pior de tudo. Eu sempre desconfio que isso é miopia, que você não pode, primeiro que você não pode fazer julgamento de valor categórico sobre a sua época, é impossível, você não tem perspectiva. E segundo que eu sempre desconfio, por que justamente essa época vai ser a melhor ou a pior? Acho pouco provável, pode até ser, mas eu acho improvável. Então, o primeiro argumento era esse, quer dizer, ele falou, o horror do século XX, tudo bem, números absolutos, pode ser, mas números relativos, aí comecei a falar, século XIX, você tem a guerra, a guerra da secessão, você tem o massacre no Congo, promovido pela Bélgica, aí você vai andando atrás, vai batendo na cruzada contra os albigenses do século XIII, ou seja, tirando aqueles anos de bela época entre a guerra franco-prussiana e a guerra mundial, foi só pauleira o tempo todo. Então, eu sinto que hoje em dia, voltando para o assunto da poesia, há uma certa tendência, alguns críticos, que têm um discurso muito catastrófico da poesia. E o argumento, por exemplo, do Alcir Pécora, a poesia hoje é basicamente de mediano. Eu digo, mas a definição de mediano é isso, em qualquer época, a maioria das pessoas pratica uma arte mediana. Será que esse cara acha que, sei lá, no tempo da Rua e Nascença, todo mundo era Miguel Angel? Não, devia ter uma porrada de artista lá, que hoje em dia só interessa os historiadores de história, os historiadores da arte. A gente achar que a época do passado era cheia de gênesis e agora só tem mediocridade, me parece, de novo, uma coisa meio míope. Em qualquer momento, a média do artista é mediano. É isso que define a palavra mediano. E tem outra coisa também. A gente só percebe que está vivendo um momento especial que tem talentos muito especiais com um certo retardo. Tem uma velha piada francesa que é a definição de anacronismo. O médico, como é que chama o médico, faz parto, deu um branco agora. O obstetra chega em casa na noite de tempestade, uma da madrugada chega para a mulher, olha, foi um parto terrível, mas valeu a pena, nasceu o Vitor Hugo. Mas é exatamente isso. Quando o Vitor Hugo nasceu, ninguém sabia que ele era Vitor Hugo. Ele só se torna Vitor Hugo muito depois. Então, a gente não pode achar que, como nós não estamos vendo ninguém agora à altura de Drummond, Cabral, etc., ou que nós estamos vendo um monte de poetas que não são Cabral e Drummond, não é motivo para a gente achar que está vivendo um período particularmente ruim. E tem o outro lado também, tem aqueles rouba-ouba, que acham que todo mundo é genial agora, principalmente da turma deles. E que também é uma coisa míope. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Eu sou a favor de fazer avaliação. Todo mundo avalia. Claro, a crítica está aí para isso. A gente vai avaliar, vai comparar, mas a gente tem que ter muita cautela a fazer exuízo de valor sobre talentos contemporâneos, sobre obras contemporâneas, e, principalmente, muita cautela a fazer grandes generalizações do tipo a poesia da agora é assim, é assado. Toda vez que alguém vem com isso, eu digo, olha aqui, eu recebo pelo correio, sem exagero, dois ou três poemas por mês, livros de poemas por mês, de poetas que eu nem conheço, horas que eu conheço. Eu tenho uma par da minha estante que é só de livros que eu vou recebendo que eu não tenho tempo de ler. Nas férias é que eu leio aquilo tudo. E eu não estou nem arranhando a superfície, eu sei que tem dezenas, centenas de outros poetas publicando que, por acaso, não mandaram o livro para mim que ninguém falou. De repente, um deles é muito bom e eu não estou sabendo. Eu que estou estudando, que tenho o maior interesse em acompanhar a poesia jovem, da minha mão, eu tenho certeza absoluta que eu estou perdendo muita coisa. Então, a gente fazer um juízo de valor sobre a nossa época é muito temerário. Numa coisa você fala sobre 100 anos atrás, o tempo já fez uma peneiragem, a gente já sabe o que é de mais importante, se bem que até, de vez em quando, as pessoas... Para vocês terem uma ideia, eu estou lendo agora um tratado chatíssimo de diversificação inglesa publicado em 1900 e pouquinho, de um tratadista inglês. O cara dispensa Hopkins em quatro linhas. É um livro em três volumes de mais de 1.500 páginas. Ele trata Hopkins em três linhas e fala que páginas e páginas são poetas que eu nunca ouvi falar. E os exemplos que ele me dá, eu não tenho nenhuma vontade de ler mais desses caras. Então, por quê? Por que o Sainz Berthard fez isso? Que ele era uma besta? Não, porque é normal isso. O cara está avaliando a poesia da época dele, ele está sem perspectiva. Ele jamais podia imaginar que Hopkins ia despontar como um dos maiores poetas da era vitoriana e que 80% daqueles vitorianos contemporâneos que ele achava geniais, hoje em dia, a gente não tem a menor paciência de ler mais de duas estrofes. Então, acho que a crítica tem que julgar, sim. A crítica tem que avaliar. Tem um discurso, hoje em dia, também, que eu acho terrível. Eu não avalio, eu não falo mais que o poema é bom ou ruim, tudo é relativo, não pode falar. Aí eu falo, tem que ter muita cautela, tem que estar preparado para mudar de avaliação, tem que tentar se informar, ler tudo o que está saindo na medida do possível, não é possível ler tudo, e estar preparado para, eventualmente, você dizer, não, tem que refazer a avaliação que eu fiz desse poeta, desse momento poético, que a coisa não é bem assim. E saber que os seus juízos de valor sobre a sua época são realmente... A gente tem que desconfiar muito deles. Boa. Só informar aqui que eu acabei esquecendo, nós temos transmissão online feita pelo pessoal do Mande Bem no Enem. Então, estamos conectados e aguardando umas perguntinhas interessantes para o momento oportuno. Nesse artigo, você diz também que não damos mais crédito à figura messiânica do artista que julga romper com todo o passado por um ato de vontade e lançar as bases do que deverá ser a arte do futuro. Você está falando... Isso aí é um dos temas do artigo do Haroldo, que, por sua vez, está bebendo numa fonte importantíssima, que é o Otávio Paz. O Otávio Paz, na época, eu estava estudando cinema na Califórnia, o Otávio Paz estava nos Estados Unidos um pouquinho antes disso, vendo a Revolução Estudantil, vendo toda a explosão da contracultura, e é nesse momento que ele vai, pela primeira vez, usar essa... Olha, nós estamos vivendo um tempo pós-utópico, as pessoas estão se lixando para construir o futuro, elas querem viver agora. A ideia de colonizar o futuro, que acho que começa com o cristianismo e vai até, sei lá, até a Revolução Russa ou o concretismo, sei lá, Brasília, um longo período, depois de quase 2 mil anos, que as pessoas estão sempre interessadas em colonizar o futuro e fazer projetos utópicos, e vai se formando essa imagem, principalmente do partido do século XIX, do artista, como aquele cara que está apontando o caminho do futuro. E isso é uma das coisas que mudaram, houve uma mudança de paradigma radical em algum momento de meados do século XX, que o Otávio Paz vai identificar com mais de 1968, mas que aqui no Brasil eu diria que talvez o momento-chave fosse a Tropicália, que é a última vanguarda e a primeira não-vanguarda, que não está interessada em construir o Brasil, ver o que é genuinamente brasileiro, o que não é, que foi o grande... Acho que eu mexi nesse microfone aqui, rapaz. que foi a grande preocupação de todo mundo que os construtores do Brasil, de Euclides da Cunha, Sérgio Barco de Holanda, Paulo Prado, e vai bater em Brasília, vai bater no concretismo. Então a Tropicália vem e diz assim, olha, não é isso, não, não tem isso, não. O Brasil é chacrinha também, o Brasil é arte de vanguarda também, é rádio, é televisão, isso tudo faz parte da realidade. não tem sentido dizer que isso é genuinamente brasileiro, isso não é, guitarra não pode, viola pode. Então a Tropicália, acho que ela é importante que ela marque esse momento em que os poetas param, os artistas, de modo geral, param de ficar dizendo, olha, tem que ser isso, a arte do futuro é essa, o caminho é esse. A Tropicália é aquele momento em que uma geração de artistas intelectuais dizem, olha, não é assim, a gente tem que entender, tem que viver o presente, o presente é esse, o que existe é isso, a gente tem que fazer uma seleção nisso daqui, mas a gente não pode partir de nenhuma coisa a priori. É impossível a gente ter uma visão a priori, que é achar que nós estamos apontando o caminho do futuro. E não é à toa que em menos de um ano depois de inaugurar a Tropicália, o Caetano e o Gil fazem o enterro da Tropicália, porque eles próprios se tocam. A ideia de movimento que está apontando alguma coisa, isso é justamente o que nós estamos mostrando que não tem mais nada a ver, não teria sentido a gente continuar a fazer um movimento depois que a gente acabou de mostrar que a própria ideia de movimento de vanguarda já não está mais sintonizada com o espírito da época. Eu li em algum lugar que você conhece música também, sabe ler partitura. Eu estudei música, alguns anos eu estudei piano, depois eu estudei canto, apesar de ir lá para o segundo ou terceiro ano já ter consciência de que a gente tinha absolutamente o menor talento musical. Esse estígio tem mosia. E o que você ouve? Você chega a ler partitura? Ler, ler. Eu ouço muito a música erudita, mas gosto muito de rock antigo e gosto muito de MPB, acompanho também muito MPB. O meu grande barato é Bach. Bach? É. Eu tenho uma... Uma das coisas que me deixou muito quando eu estava começando a escrever poesia, lá pelo final dos anos 60, eu sempre conto essa história, eu não estou aguentando mais, mas tem que contar, porque eu só tive uma vida. Eu tinha meus 17, 18 anos começando a escrever poesia, começando a ler poesia, descobri a poesia em língua portuguesa depois de voltar dos Estados Unidos, estava empolgado com Fernando Pessoa, com Bandeira, com Drummond. E aí eu frequentava lá no Mando, o Rio tinha aquelas... Todas 15, 15 dias, tinha uma sessão, tinha um grupo de vanguarda a discutir, pintura, o diabo, e o voto também era poesia. Então, o grupo defendeu o concretismo. Aí passavam umas duas semanas, mandavam o pessoal do Poema Práx, aí mandavam a pau, peixavam os concretistas, e teve umas duas semanas depois que veio o pessoal do Poema Processo. E eu, querendo aprender a metrificar, querendo estudar as coisas básicas, e eu me sentia totalmente inferiorizado. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Até que, no dia do Poema Processo, no meio da discussão, um senhor de mais de 50 anos de idade, levantou o braço no meio da plateia, disse assim, vocês deram o passo que faltava, vocês eliminaram a palavra da poesia, vocês perceberam que a palavra não tem nada a ver com a poesia. Hoje em dia, eu acho que ele estava sendo sarcástico. Na época, eu digo, vou parar, não vou desistir de ser poesia, não vou fazer uma besta quadrada, estou no século passado. Comecei a escrever prosa, passei anos de escrever poesia, traumatizado, achando que não tinha a menor condição de eu querer aprender a metrificar numa época que as pessoas já tinham matado tudo, já tinham matado o verso, matado a palavra, matado o diabo. Então, como é que foi a pergunta inicial? Perdi um pouco. Foi sobre música, não é? Pois é. E, assim, o que eu queria chegar era isso. Porque nessa época, eu tinha essa paixão, eu acompanhei a carreira do Caetano Veloso desde o começo, era tarado por Bob Dylan, traduzia a letra de Bob Dylan. Então, na minha cabeça, a poesia sempre foi uma coisa muito associada com a musicalidade. E todas as vanguardas da época apontavam para a visualidade. Pois é, concreta, o poema tem que se aproximar do anúncio, da mensagem rápida, aquelas coisas, o pessoal do Poema Praxis também. Então, ninguém ali trabalhava com musicalidade. Foi outra coisa que me levou a me afastar da poesia. Porque, para mim, na minha cabeça, o poema é essencialmente um objeto... Olha a essência aí. Vigou a primeira essência. Para mim, a poesia é essencialmente uma questão sonora. Eu não consigo, pelo menos a poesia que eu leio, a poesia que eu faço, é essencialmente um objeto sonoro. Então, eu me senti muito fora do lugar naquele momento que a gente estava vivendo dessa última grande aflusão das neo-vanguardas. Eu estou falando já no final dos anos 60. E a única coisa que eu realmente me identificava era a tropicália, porque era musical. Daqueles movimentos todos, o único que realmente falava a mim era a tropicália. E bem informado. Como? Movimento bem informado. Justamente. E que dialogava com as vanguardas, inclusive. Bebia também. Nesse mesmo texto, você fala, Na atualidade, a poesia é muito menos popular entre os leitores do que era no século XIX. Entre outros motivos, porque a indústria de música popular absorveu boa parte do mercado de consumo de poesia. Assim, embora haja, de fato, muitos poetas em atividade hoje, não me parece acertado ver a prolixidade poética como uma característica do nosso tempo, que é o que se costuma falar. Principalmente com o advento da internet, que se escreve muito, há muita superfluidade, muitos textos. Pois é, uma das coisas que o Pécora dizia é que hoje em dia é um excesso de poesia satrital. Meus dois argumentos são o seguinte. Primeiro, se você for fazer um levantamento, é claro que em números absolutos tem muito mais poeta, tem muito mais gente no Brasil, muito mais gente alfabetizada. Se, por outro lado, se for fazer uma coisa em termos relativos, eu tenho minha dúvida. E, mais uma vez, eu lembro, a gente só lembra daqueles nomes que marcam uma época. O que tem de poesia medíocre publicada no século XIX, de poetas que eu e você nunca ouvimos falar. Antigamente, eu ia muito a ceba, agora não tem mais tempo e agora eu compro tudo na estante virtual. Mas o Rio de Janeiro tem cebas maravilhosos, tem até pena de não ir mais lá. Eu ficava remexendo muito ceba, eu tinha tempo e ficava o dia inteiro rolando os cebos lá do centro da cidade. E o que eu achava de livros de poetas do século XIX, dá até vontade de comprar, mas eu digo, não, nunca vou ler isso. Nunca ouviu falar. E depois, estudando um pouco mais poesia brasileira, uma coisa que ficou muito clara na minha cabeça era o seguinte, todo mundo que fazia faculdade naquela época, ou seja, era bacharel de direito, estudante de medicina, era direito em São Paulo e não sei aonde, era medicina no Rio e na Bahia, todo mundo que fazia faculdade escrevia poesia e publicava, escrevia não, publicava. Então, em termos proporcionais, eu diria que escrevia-se mais poesia no século XIX que hoje, talvez. Pelo menos, publicava-se em livro, proporcionalmente. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, nesse artigo, o Pécara dizia que ele via-se como uma coisa ruim. E eu digo, eu não acho isso que é uma coisa ruim. Eu acho que, pelo contrário, uma arte está numa fase muito boa quando tem muito praticante medíocre, que é dessa massa de praticante medíocre que vai surgir os bons artistas, os grandes artistas. Eu dou até o exemplo para ele. por que tem tanto músico popular brasileiro bom? Porque a gente tem uma música popular muito boa, tem muita gente, claro que tem muita gente fazendo porcaria, mas é dessa massa enorme de pessoas fazendo canção que houve essa geração extraordinária dos anos 20 e outra geração extraordinária dos anos 60. Eu comparei teatro. Quantos dramaturgos a gente tem no Brasil? Tem poucos, tem pouca gente fazendo. Boa parte da dramaturgia que a gente vê é traduzida. Então, quando você fala que são os grandes dramaturgos brasileiros, você fica Nelson Rodrigues e fica pensando, você é pouca gente. Então, eu acho que, ao contrário, eu acho que a proliferação de maus poetas, de poetas medíocres, é sinal que a arte vai bem. E eu dei um outro exemplo nesse artigo também que eu me lembrei agora. Não disse troço há milênios, se eu for falar, estou me lembrando tudo. Dizendo, para que surgisse um bar no barroco, o que tinha de compositor barroco medíocre, eu tenho livro de musicologia lá em casa, tem milhões e milhões de músicos barrocos na Itália, na Alemanha, na Áustria, que tem quem nunca ouviu falar. Hoje em dia, com a internet, está tudo sendo gravado. Eu frequento um site de música, esse não é pirata, não, chamado E-Music, que é especial em música erudita. E eu fico, uma diversão minha é ver os CDs novos que entraram, que todo mês eu tenho direito de baixar. Então, saem músicos que não tinham na enciclopédia britânica, que eu tenho que ir na Wikipédia para ver quem era. Um músico obscuro do interior da Itália do século XVI, que fez uma ópera. já tem duas gravações da ópera. Esse pessoal todo está sendo agora reciclado, porque esse mercado de música online cresceu muito. Quer dizer, é dessa massa imensa de músicos medíocos, músicos medianos, que vai sair um bar. se não houvesse esse número enorme de pessoas praticando música. Todo mundo tocava música em casa, toda a família, as pessoas tinham música. É por isso que houve essa explosão extraordinária da música erudita, ali naquele eixo que vai da Itália, da Áustria até a Alemanha. Quer dizer, haver muitos praticantes medíocres, medianos, de uma arte, é sinal de vitalidade, e é daí que vão sair, realmente, grandes artistas. Então, o problema de se escrever muita poesia ruim, eu acho ótimo, porque não existe, nunca houve uma época em que uma arte só houvesse genes produzidos nessas artes, isso nunca existiu. Bom, eu queria recuperar um pouquinho da sua história também. Um pouco antes do primeiro livro lançado, com quem que você dialogava, com quem que você trocava seus textos, se tinha um grupo de poetas que você se relacionava, pois é, isso é engraçado. Quando eu fui para a Califórnia estudar cinema, um dos motivos era esse, eu tinha desistido de fazer poesia, não tinha sentido, eu gostava de poesia sonora, estava totalmente out. Então, eu digo, vou fazer cinema, que é uma coisa in, e passei na Califórnia escrevendo contos, freneticamente, o que eu mais escrevi era prosa, e roteiros, eventualmente, filmes que eu ia fazer. E, quando eu voltei para o Brasil, quando eu abandonei o curso, vim trabalhar, já queria trabalhar, naquela época, a gente, com 21 anos, queria sair de casa e trabalhar. Hoje em dia, a garotada vai achar isso chocante. Mas, enfim, com 21 anos, eu digo, não, não aguento mais, tenho que trabalhar, tenho que arrumar um emprego. Então, eu larguei, desisti de fazer cinema, e comecei a, continuei a escrever as contas, e voltei a ler poesia. Mas, eu tinha um circo de amigos que só lia prosa, ninguém lia poesia naquele circo. Nós tínhamos, a gente cultuava certos escritores, em particular, nesse grupo de jovens, assim, os nossos grandes paixões eram Cortázar e Gombróvich, que acho que é o escultor de quem eu roubo mais ideias até hoje quando eu escrevo prosa. E a gente, era aquela coisa, todo mundo decorava a passagem do Gombróvich, o Jogo da Amarelinha, eu devo ter lido umas 100 vezes. E, e era por aí, quer dizer, então, na verdade, o primeiro interlocutor sério de poesia, eu estive em 75, quando eu estava trabalhando no Ibeu, e eu tinha meus 22, 23, não, 24 anos já, e o Ítalo Moricone era mais moço que eu ainda, estava trabalhando no Ibeu também e ele editava um suplementozinho de poesia na tribuna da imprensa, que era o negócio mais mal impresso que você pode imaginar, era um nível de impressão assim, apavorante. Devia ter uns quatro leitores, eu imagino. E o Ítalo editava essa página e ele me chamou para publicar e, nessa época, eu estava tentando traduzir Cavafes, que eu tinha descoberto, sem saber uma palavra de grego, eu tinha várias traduções inglesas, mesmo poema, eu ficava tentando fazer uma tradução de português, comentários, análises, e aí ele me ajudou a fazer umas traduções, ele também não sabia grego, mas gostava disso. E aí, conversando com o Ítalo, isso começou, foi a primeira vez na minha vida, já com uns 24 anos, que eu comecei a trocar figurinhas com uma pessoa que realmente entendia de poesia e que já tinha muito mais leitura que eu. Nessa época, as minhas leituras eram basicamente leituras de poesia inglesa, língua portuguesa, eu só conhecia realmente os modernos, era pessoa, drumone, esse pessoal, foi aí que eu comecei a andar para trás até chegar o Camões, etc. Mas, durante muito tempo, meu único interlocutor foi realmente o Ítalo Moricone. Foi já quando eu já estava com 20 e muitos anos, quando saiu o meu segundo livro, em 89, já estava com 30 anos, 30 e tantos anos, foi aí que eu realmente comecei a conviver com mais pessoas que atuavam na área de poesia. Aqui em São Paulo, eu conheci o Augusto Massa, que lançou a coleção Claririnha, conheci muita gente, e foi a partir daí que eu realmente comecei a discutir poesia com pessoas da minha geração interessadas em poesia. Foi bem tardio isso. Boa. E você tem também essa paixão pela tradução, não é? Isso começou como uma possibilidade de ganhar dinheiro ou foi algo... Mulher tem uma frase maravilhosa, mulher. Mulher diz o seguinte, escrever é que nem amor, você começa fazendo... É que nem... Escrever é que nem sexo, você começa fazendo por amor, termina fazendo para os amigos, e, no fim, por dinheiro. É um pouco assim, não é? Eu comecei fazendo tradução porque eu estava morando na Califórnia e eu queria mostrar para os meus amigos lá, basicamente, letras de música, era o que eu estava mais afim, também, Pessoa, Drummond, então eu traduzi uns poemas com muita dificuldade para mostrar para eles que eu não tinha a menor ideia de tradução de poesia. Já tinha lido alguma coisa dos campos, mas muito pouco ainda, não é? Acho que eu só conheci a mesma tradução da poesia russa, que é o livro mais antigo desde que eu tenho aquela primeira edição. Mas, enfim, aí eu comecei a fazer assim, de mostrar para os amigos mesmo. Antes disso, na adolescência, o meu irmão tinha um conjunto de rock quando eu tinha uns 13, 14 anos, logo que a gente voltou de Washington. E aí eles queriam, às vezes eles queriam cantar uma música do Bob Dylan, dos Beatles, eu queria uma letra em português e eu traduzia. Acho que a minha primeira expressão de tradução foi essa, volta dos 14, 15 anos. Na Califórnia, eu fiz o contrário, traduzia para o inglês, e, quando eu voltei, comecei a dar aula, era professor de cursinho de inglês, meus 21, 22 anos, e aí um amigo meu disse, olha, tem um editor aí que está querendo, precisando de gente fazer a tradução. E aí, como eu já tinha tido essa experiência de fazer, para mostrar para os amigos, coisas assim, eu disse, de repente vou ganhar um dinheiro com isso. E aí comecei a fazer a tradução. Isso foi por volta de 74, 75, essa época. Mas era uma coisa muito esporádica, eu só comecei a traduzir regularmente, mais adiante, quando eu comecei a traduzir para Brasiliense primeiro e depois para a Companhia das Letras, onde eu estou trazendo até hoje. Você se arrepende de alguma tradução inicial que você fez? Nossa Senhora, barbaridades terríveis. Infelizmente, as maiores barbaridades foram na revista Opinião, que me dava um prazo muito pequeno, e aí não tinha internet, não tinha dicionários bons na época, gente, os dicionários eram muito precários. Eu trabalhava no Ibeu, Copacabana, e lá tinha bons dicionários, mas às vezes não tinha tempo, eles me davam um negócio assim, em cima do laço, uma sexta-feira para entregar na segunda, a biblioteca do Ibeu estava fechada, aí eu provisava, então saia muita besteira. Eu dou aula de tradução na PUC também, e eu sempre falo para os meus alunos, você precisa ter formação universitária para ser tradutora? Não, não precisa, não precisa. Agora, o bom é que as barbaridades você vai fazer em sala de aula, e não como eu, em textos que vão sair impressos. Então, é bom que você faz as barbaridades ali e ficam por ali. Mas eu nunca estudei tradição, eu comecei a traduzir assim, e as minhas primeiras tradições, obviamente, eu cometi erros terríveis, principalmente por falta de fonte de pesquisa, que eu não tinha, na verdade, não tinha como. E aí eu chutava, ia qualquer coisa. E algum livro de poesia, você se arrepende? Eu gostaria de refazer a minha antologia do Wallace Stevens, que eu bloqueei na Companhia das Letras, em 86, se não me engano. Tem algumas tradições lá que estão muito boas e outras não estão nada boas. Algum dia ainda vou com um jeito, convencer eles a lançar, que está esgotado aquilo. Agora, uma que aconteceu boa foi do Byron. Eu passei uns 4, 5, 6 anos traduzindo um poema do Byron, um poema de 100 estrofes, tudo em oitava rima, tudo rimadinho. Deu um trabalho com aquilo. Eu fiz aquilo também nas horas vagas, naquela época eu tinha horas vagas. E aí, quando ficou pronto, eu ofereci para a Companhia das Letras, eles não quiseram, eu já estava trabalhando para eles. Não, era brasileiro na época ainda. Não, já era Companhia das Letras. Aí foi uma outra, até que a Nova Fronteira se interessou. E o livro foi publicado. Foi só o livro que saiu publicado que eu comecei a folhear e achar que estava tudo muito ruim. Aí, isso é uma biografia nova do Byron. Eu tinha uma longa introdução, um monte de informações que eu não tinha. E aí, eu comecei a ficar, poxa, comecei a ficar nervoso. Um dia, eu peguei o exemplar e, quando eu vi, eu tinha feito mais de 100 emendas. E aí, o que eu fiz? Aí, liguei para a Nova Fronteira e menti descaradamente. olha, o Companhia da Letras está querendo editar esse livro que eu estou trabalhando. Não, não, nós reeditamos. Aí, foi assim, já que vocês vão reeditar, tem umas emendinhas aí. E aí, finalmente, saiu uma edição decente, com correção de mais 100 coisas, incorporação de material novo que eu tinha me formado desde então. E aí, ficou uma edição decente. Até uma terceira, agora há uns dois anos. Qual que é a maior dificuldade? É uma pergunta óbvia para fazer para um tradutor e um poeta, mas tem que ser feita. a maior dificuldade técnica, formal, se traduzir poesia? Olha, eu só posso generalizar para a língua inglesa, que é a única língua que realmente traduz. No inglês português, eu diria que, se eu tivesse pecado um ponto, eu diria que é o seguinte. Tem dois. Vamos lá. A primeira, que é mais fácil de explicar, é o seguinte. O inglês é uma língua basicamente monossilábica e dissilábica. E o português é uma língua que a maioria das palavras tem três ou quatro sílabas. Então, temos um problema. Eu gosto de traduzir o pentâmetro jâmbico, que são dez sílabas, por decacílabo. Para fazer isso, só acho que uma vez na minha vida que eu traduzi um pentâmetro jâmbico em do decacílabo. Para fazer isso, você tem que cortar. Saber cortar, então, é uma arte importantíssima. Vou dar o exemplo do Bayron, esse B, o poema do Bayron. Um poema narrativo de cem estrofes. Logo a primeira ou segunda estrofe, o narrador diz que está no Carnaval de Veneza, ele está no Carnaval de Veneza, dizendo que um monte de fantasias, aí ele fala fantasias de odaliscas, de turcos, de americanos. A piada, realmente, é que os americanos são um tipo exótico da fantasia. Então, na hora de traduzir, eu vou cortar quatro fantasias, mas eu não vou cortar americanos, eu corto, talvez, a odalisca, ou corto, sei lá, a fantasia de beduíno, e vou deixar americano. Tem dois ou três adjetivos, eu vou tentar botar um adjetivo que, pelo menos, capte alguma coisa do outro, mas não vou poder botar dois adjetivos. Dois adjetivos em inglês são duas sílabas. Dois adjetivos em português vão ser quatro sílabas, cinco sílabas. Então, essa é a primeira grande dificuldade. Você tem que fazer um enxugamento do texto porque as palavras portuguesas são mais longas. E o segundo problema é um pouco mais complexo. O inglês é uma língua que tem um vastíssimo vocabulário sensorial. É uma brincadeira que eu sempre faço, eu começo a escrever no quadro negro todas as palavras em inglês que eu conheço para brilho que me ocorrem. Aí eu encho o quadro negro de palavras. Encho. Gleam, glitter, glare, só com GL, então, umas 10. Aí depois tem shine, aí depois tem sparkle. e vai, vai, vai. Eu encho o quadro negro. Começam aos 30 palavras de brilho. Aí começa a explicar, isso aqui é um brilho úmido, isso aqui é um brilho cheio de pontinhos, isso daqui é um brilho mais forte. A gente tenta achar palavras em português. A gente acha cinco, seis, sete, oito, acabou. Eu digo, gente, essa é a nossa língua nativa. Cadê? Não tem. Então, o vocabulário sensorial do inglês, ruído, você larga um dicionário e o glândio inglês, largou o dicionário fazendo um grande thud. O que é thud? Ruído provocado por um objeto pesado e grande caindo sobre uma superfície de uma baixa altura. Isso aqui é thud. Porra, não tem como. O que é que vai fazer ser português? Não tem condição. Então, o vocabulário visual, sonoro, quase sempre monossilábico, no máximo duas sílabas do inglês, é riquíssimo. Eu digo para os alunos que inglês é língua de índio. Enquanto os latinos estavam morando em cidades, escrevendo tratados de filosofia, os antepassados estavam no mato, caçando passarinho, soltando arco e flecha. Então, índio é muito ligado a essas coisas de cor, de detalhe visual. O inglês é uma língua de índio. Então, é que nem língua de índio, tem nome para correzinhas e formas e percepções. E a gente não tem esse vocabulário. O vocabulário latino é um vocabulário basicamente abstrato. a gente não tem palavras para um barulho provocado por um objeto pesado. Não tem isso. Então, isso é um problema seríssimo. Muitas vezes, o poema de língua inglesa é cheio de detalhes visuais, de pequenos efeitos sonores que são absolutamente intraduzíveis. Então, se o poeta faz uma distinção interessante entre gleam e glitter, o gleam é um brilho úmido, sendo uma superfície grande, mais para fraco, e glitter são vários pontinhos brilhando, quando você vira a cara, os pontinhos andam no lugar. não tem como dizer isso em português. Vou botar brilho e acabou e vai haver uma perda grande. E o que cai naquele grande problema, tem uma estudiosa da tradução brasileira, a Suzana Kempf, atualmente está até lá em Niterói, já foi aqui da USP, está na UF, ela tem um livro sobre analisando a teoria de tradução do Benjamin, que chama-se A Melancolia, da tradução e Melancolia. Melancolia tradutora é essa, uma das grandes fontes da Melancolia tradutora é essa, que você sabe que está perdendo e você está perdendo porque você não vê uma maneira realmente de captar aquilo, são coisas absolutamente impossíveis numa língua que não podem ser ditas em outra língua. Por outro lado, você não é partidário da posição que diz que é impossível se traduzir em poesia. No seu livro, só para ilustrar melhor a tradução literária que eu recomendo, você citar a famosa frase atribuída ao Robert Frost, que é, vou ler aqui, atribui-se ao poeta norte-americano Robert Frost uma das formulações mais sintéticas dessa posição, poesia é o que se perde na tradução, ou seja, qualquer tentativa de traduzir um poema estaria fadado a captar apenas o que não é essencialmente poético. Você não acredita nisso? Voltamos ao essencialmente poético. Olha, não, eu acho que quem radicalizou mais, na verdade, foi o Nabokov, eu falo o Nabokov, o Nabokov era contra traduzir poesia, isso é um absurdo. E eu tento defender nesse livro a seguinte posição, se você acha que há o fato de que é impossível fazer uma tradução perfeita, isso significa que traduzir é impossível, então, esse mesmo raciocínio deve ser aplicado a outros fazeres humanos. Então, o exemplo que eu sempre dou, a medicina, é possível você manter o sujeito absolutamente saudável pela eternidade? Não, ele vai adoecer e vai morrer. Ah, então não existe, a medicina não existe, a medicina é um fracasso, é um engodo. E aí eu levanto a pergunta, que eu sempre levanto nesses contextos, por que se exige só da tradução a perfeição? Por que não se exige a perfeição de outras coisas? Você imagina um congresso de mestres dizendo, é absurdo essa coisa de medicina, você mata, você morreu outro dia, que absurdo. Não, ninguém fala isso. Cada vez que cai um avião, alguém fala, está provada a impossibilidade da aviação, temos que parar com essa besteira. Não, agora a tradução, o sujeito acha um catatau de 400 páginas, tem uma bobagem na página de 200, sempre tem uma bobagem, claro, está vendo? Essa tradução é uma porcaria. ou um cara traduz um poeta, ele não conseguiu manter aquela riqueza de imagens visuais do inglês. Se é poeta do inglês português, ele não vai conseguir mesmo, não vai conseguir. Se o poeta está trabalhando basicamente com vocabulário sonoro, vocabulário visual do inglês, a tradução vai ter perda. E tem mais, vai haver poemas até que eu vou dizer, esse poema especificamente aqui, eu não vou dizer que ele é intraduzível, mas as perdas vão ser tão grandes que talvez não valha a pena traduzi-lo. Essa é a melancolia do tradutor. Ele tem que saber que certas coisas realmente não podem ser feitas. Agora, isso não significa que a tradução é impossível, significa apenas que a tradução, como qualquer outro empreendimento humano, ela não faz tudo e ela não tem nenhuma garantia de sucesso. Todo empreendimento humano é assim. Agora, é eu que devolvo a pergunta, por que só se exige isso da tradução? Por quê? Por quê? Eu tento dar uma resposta no livro, mas eu queria jogar para vocês aqui. Por que só se exige perfeição na tradução? Claro. Como eu prefiro ter que tomar um remedinho todo dia, morrer muito cedo. Claro que o ideal era poder comer tudo, eu sou diabético, eu preferia comer açúcar, eu adoro açúcar, eu gostaria de encher a cara de açúcar, mas eu sei que, se eu abusar, eu vou morrer, então eu me submeto a não comer açúcar, comer o remédio todo dia. Assim é a vida. Agora, a tradução, não. Esse cara, uma vez eu traduzi, nunca eu esqueci disso, eu trazii um romance, comecei na minha carreira, eu trazii um romance do aquele beat mais famoso, Kerouac. Como todo romance do Kerouac, as pessoas passam o tempo todo se drogando. e então o tempo todo aquele vocabulário de maconha, principalmente. O livro se passa em 40 e muitos por aí. E aí eu fui traduzir aquilo, aí eu digo, bem, o que eu vou fazer? Joint, eu vou botar baseado. E por aí vai, eu fui pegando as gírias de drogas do meu tempo, que evidentemente é início dos anos 70, para trazer um livro do final dos anos 50. Aí um cara espinafrou a minha tradução, o cara só usou gíria, gíria de drogas dos anos 70. Bem, o que o cara queria que eu fizesse? Que eu inventasse uma gíria de drogas dos anos 40? Eu não tinha gíria de drogas dos anos 40. Ou se tinha, só tinha no morro, ninguém documentou. Aí se eu traduzo um cigarro de maconha, o cara diz, está vendo que absurdo? O cara fala joint e o cara põe cigarro de maconha. Não tem jeito. Então, nesse livro, eu tomei uma decisão, eu digo, olha, eu vou usar o vocabulário de drogas que eu conheço, que é o vocabulário dos anos, evidentemente, o livro se passa dos anos 40 e isso é evidentemente um anacronismo. Mas é aquela história. Se você for pensar dessa maneira, não é absurdo aqueles personagens americanos todos falando português? Isso também é absurdo. Se você for pensar as últimas consequências, você não vai traduzir. Vai fazer o Pierre Menard de novo, vai copiar o livro todinho na mesma língua original. E mesmo assim, como Borges mostra, o Pierre Menard, na verdade, ao reescrever o Don Quixote séculos depois, tudo muda o significado só porque ele está escrevendo em outra época. Esse é o grande paradoxo da tradução. Se você for excessivamente purista, se você achar que tudo é uma perda, de fato, você não vai nem traduzir, porque os personagens do Keruaco falando português é uma violência. Claro, eles não falavam português. Agora, por que essa violência é aceitável? E eu usar um vocabulário de droga que não é exatamente contemporâneo, não é aceitável? De novo, a exigência da perfeição na tradução. a perfeição, a atividade do tradutor não tem o direito de cometer nenhuma imperfeição. Agora, eu vou responder a pergunta, por que você exige isso? Porque, no fundo, as pessoas acham que é muito fácil traduzir. Se um neurocirurgião comete um erro, o paciente morre, tudo bem. Neurocirurgião é uma coisa difícil, mas traduzir, hoje em dia, com a internet, é ou não é? Qualquer um traduz. Uma vez, eu era bem no começo da minha carreira de tradutor, daqui a pouco a gente está falando de magistração que pois é, mas vai lá. E eu entrei numa, o cara botou um anúncio que precisava de um tradutor, me ligou, aí eu cheguei lá, o que era? O cara mostrou um calhamaço, isso antes da internet, um livro sobre fotografia técnica, um manual técnico de fotografia de umas 400 páginas, cheio de termo técnico. Aí eu leio para aquilo, por que você quer isso? Dá para quarta-feira? Sem noção, completamente sem noção. O cara acha que no dicionário em inglês e português tem todas aquelas palavras técnicas e tradução, então lá, o dicionário tem tudo, o dicionário é completo, tudo está no dicionário. E é uma outra piadinha que eu não aguento mais contar, mas é verdade. Eu estou numa festa, ainda na época do papel, e dizendo, pois é, acabei de comprar um dicionário excelente, você é um tradutor já com tanta prática, para que você precisa dicionário? Você já conhece todas as palavras, não é? Sem comentário. Aproveitando, já que você falou do Kerouk, o Cláudio Willer, poeta e grande tradutor dos Bits, te perguntam, ele faz várias perguntinhas, começa com traduzir Kerouk, como foi? Foi difícil? O Kerouk, o Jack Kerouk? Não, o Kerouk não é autor difícil, não, absolutamente não é difícil. Eu traduzi o livro dele por acaso, que é o livro que eu gosto mais dele, que não é o On The Road, que é o Subterranians, o Subterranians, eu fiz a tradução para LPM, essa época eu traduzi um pouco para LPM. Ele não é um autor muito difícil, não, comparado com outros que eu já traduzi, ele é até resolvemente fácil. O único problema é esse, quer dizer, você vai ter que, evidentemente, assumir que você vai ter que usar uma linguagem, já que ele trabalha com uma linguagem muito coloquial, você vai ter que trabalhar com uma linguagem coloquial que não é exatamente a do tempo dele, até porque não existe no Brasil um dicionário como Oxford, por exemplo, que registra gírias de todas as épocas, dando a data, tudinho, a gente não tem dicionários assim. quem é que tem condições hoje em dia de fazer um levantamento de como era exatamente a linguagem coloquial no Brasil, numa grande cidade brasileira nos anos 40? Talvez alguns filólogos, mas não tem essa formação, não tem capacidade disso. Então, isso é um risco que você corre, até dizer, que é o A, que sem dúvida alguma, você não vai conseguir, ou bem você não vai manter a coloquialidade da língua, ou bem você vai usar termos que não são, evidentemente, da época do Queiroac. Mas, fora isso, eu achei um escritor não muito difícil de traduzir. Ele pergunta também de quais das suas traduções você gostou mais ou lhe deram o maior prazer? Talvez essa que eu estou querendo até refazer dos poemas do Stevens. O Stevens foi um dos responsáveis por eu voltar à poesia, nessa época que eu estava estudando cinema. Um colega meu rachava apartamento comigo lá em São Francisco, me deu um... Pessoal, você tem que ler esse cara, ele deu os poemas do Stevens para eu ler. E eu li aquilo na hora porque eu não fiquei em mão, mas fiquei com a pulga atrás da orelha. Aí, já no Brasil, eu resolvi pegar e ler os poemas de novo. E foi aquela coisa, aquela porrada que você toma. E eu fiquei tão impactado com o Stevens que eu imediatamente comecei a traduzir ainda, sem saber, que acompanhando as letras, pouco depois, ia me pedir aquele serviço. Então, foi um trabalho de paixão, foi um poeta que eu estava descobrindo na época, um cara que mexeu muito com a minha cabeça. Então, foi um trabalho que me deu um prazer imenso, embora, hoje em dia, eu acho que merecia uma belíssima revisão naquilo que tem problemas ali graves. Outro poeta, o Luiz Roberto Guedes, ele pergunta em que medida a sua atividade como tradutor teria contribuído para a sua criação poética? Ah, posso falar um pouquinho sobre isso, dar um exemplo bom disso? É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, desde que eu comecei a tentar escrever poesia na adolescência, foi usar, não exatamente formas fixas, às vezes eu uso formas fixas, mas às vezes eu gosto de pegar em cima da forma fixa e fazer uma forma fixa, pegar um soneto e distorcer um pouco a forma do soneto, brincar com a terça rima, eu gosto muito de fazer isso, inventar formas novas, inventar, a forma vai ser assim, assado e fazer um monte de poema naquela forma e depois aproveitar uns três ou quatro. E ao mesmo tempo, e usar rima, etc. E ao mesmo tempo eu sempre gostei de trabalhar com uma língua muito coloquial. Eu costumo dizer que a única conquista do modernismo que me parece que nunca vai haver volta atrás vai ser essa. Ninguém nunca mais vai aguentar um poema cheio de mesóclise, aquela sintaxe revezada da letra do Ibirnacional, ouviram do Ipiranga, para as margens plásticas do Ipiranga, ouviram, ninguém mais vai aguentar isso. Acho que isso é uma mudança de paradigma que não tem como voltar atrás. A poesia, hoje, e acho que daqui em diante, vai trabalhar sempre com uma sintaxe normal, com uma língua normal, e não mais usar só palavras poéticas, uma sintaxe poética. Então, eu sempre gostei de trabalhar muito com uma linguagem bem coloquial, até escrachando mesmo, mas, ao mesmo tempo, eu gostava disso, sempre gostei de trabalhar com forma fixa, ou, pelo menos, com contratos métricos fixos, com esquemas de remas fixos, mesmo que fossem uma forma que eu tinha inventado. E aí aconteceu, essa coisa deu me interessar pelo Byron. Tinha que dar um curso sobre os românticos ingleses, achei que o Byron devia ser um saco, e comecei a ler pela obra dele, e, de fato, a boa parte da obra dele é insuportável, mas, no final da vida, nos últimos anos, quando ele já estava aproximando da idade mais provecta, que ele morreu com 36 anos, então, com 34 anos, quando ele já estava maduro, ele começa a escrever uns poemas absolutamente maravilhosos, satíricos, sempre trabalhando com a oitava rima, que é a forma dos Lusidas, e uma linguagem mais coloquial da época dele, evidentemente, do índice do século XIX, uma linguagem bem escraxada, bem coloquial. E, eu lembro, a correspondência dele, ele mandava nas cartas para os amigos umas estrofes de oitava rima, cheia de palavrão, sacanagem mesmo, mas sempre mantendo aquela forma. E eu achei que ele é magnífico, é isso que eu quero. Então, traduzir a obra do Byron me ajudou nisso. Eu senti que era por aí que eu tenho que ir, é isso mesmo, eu tenho que ficar com contratos médicos definidos, com esquemas rímicos até complicados, e tentar usar a linguagem mais coloquial possível. Claro que, eu traduzi o Byron, eu fazia um esforço para não usar nenhuma coisa muito anacrônica, mas eu também não fiz um levantamento de como era o português colocar no século XIX, porque eu não tinha condição de fazer isso. mas eu tentei usar uma sintaxe absolutamente regular, sintaxe de prosa, sem nenhuma inversão, nenhuma coisa assim, e isso me estimulou nesse meu projeto, que era de realmente trabalhar com um negócio de microloquial e formas mais tendendo para o rígido. O poeta e professor Amador Ribeiro Neto perguntam algo parecido, mas localizando entre o seu primeiro livro, Liturgia da Matéria, até o livro Tarde, o que mudou na sua forma de fazer poesia influenciada pelo seu trabalho de tradução? Eu diria que no meu primeiro livro, principalmente, ainda estava usando muito verso livre, em parte por incapacidade de dominar formas clássicas, dificuldade mesmo, ainda estava com muita dificuldade. Isso foi um, do ponto de vista de forma, eu acho que a mudança básica foi essa. e, ao mesmo tempo, eu me mantive fiel a esse propósito de trabalhar com uma linguagem bem coloquial. O que mais que mudou? Eu acho que mudou uma certa tendência, talvez, a... Pois é, ficou um pouco mais... Caminhou um pouco mais, talvez, para a metalinguagem. Eu já tinha um pouco de metalinguagem nos meus primeiros livros, mas acho que essa coisa se acentuou mais. Eu diria que isso também foi uma mudança. mas, enfim, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. O poeta Chico Alvim, a primeira pergunta é se você conhece o poeta Zuka Sardin. Claro, quem não conhece? Então, aí ele pediu para perguntar se você conhecia primeiro, aí fazer a pergunta é se você conhece. Então, ele disse que o Zuka Sardin este ano chega aos 80 anos. Gostaria de ouvir um comentário seu sobre o trabalho dele, porque é um poeta... O Zuka faz um trabalho, vocês conhecem ele? Ele está na antologia do 26 Poetas Hoje, de Luísa, ele está lá. Ele é uma figura, ele faz um trabalho entre poesia e desenhos, eles fazem desenhos muito estranhos, muito esquisitos. E a poesia dele é uma mistura de linguagem coloquial com uma coisa pseudo, eu não diria arcaizante, mas um sabor meio pseudo, século XIX, rimas absurdas, e são sempre poemas bem concisos, bem pequenos, ele é um caso muito interessante, ele tem uma dicção absolutamente única, ninguém lembra, sobre esse aspecto, lembra o Chico Alvim, ele é um cara que parte um pouco de algumas coisas que definem a chamada geração marginal, da poesia de mimiógrafo, mas ele vai levando aquilo para um lado bem diferente, assim como o Chico Alvim vai levar para aquela coisa da poesia do outro, da voz do outro, da poesia, dos preconceitos codificados com poucas palavras, e o Zucca foi cada vez estilizando mais a linguagem dele e fazendo essa coisa falsa do século XIX, com aqueles desenhos muito detalhados, muito pequenos, então o poema dele sempre se articula com o desenho, é muito interessante o trabalho dele, é uma coisa única, realmente, ninguém faz nada parecido com ele. O Edmilson, o mineirinho, poeta, docente de literatura lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, ele diz, já se tornou um lugar comum afirmar que o mercado não se interessa pela poesia e que a poesia está em crise. Você acha que a poesia é de fato um produto para mercado? Edmilson, um poeta excelente lá de Edmilson, de Almeida Pereira, lá de Juiz de Fora, que tem um monte de livros publicados, é um poeta maravilhoso, estou estudando ele no curso que estou dando na PUC. Quantas pessoas conhecem ele aqui? Ou seja, de fato, poesia é uma coisa difícil de você vender, é difícil de difundir. uma pessoa que já tem uma obra como Edmilson, ele tem uma obra realmente respeitável, quantitativamente, qualitativamente. Mais de 40 livros, acho. Quer? Mandou uma caixa com 40 livros. que não tem livro para a Boa. E, no entanto, ninguém conhece ele fora de Minas Gerais, do eixo Juiz de Fora e Belo Horizonte. Eu não diria que a poesia está em crise. O meu ponto é aquele mesmo, acho que eu já falei isso aqui, ou você já leu um trecho meu disso. A poesia passou dessa época, que foi o século XIX, em que todo estudante de Direito e Medicina fazia um livro de poemas, em que todo mundo escrevia na namorada, no caderno da namorada, um poema. O poema era uma moeda corrente, uma coisa muito básica. Todo mundo sabia escrever um poema, como todo mundo sabia tocar um piano e tudo mais. E passamos por uma época em que essa função, esse lirismo de consumo, passou para a canção popular, que é uma outra forma. O cancionista não é uma coisa que é um poeta, é uma arte análoga, parecida, mas não é a mesma arte. E, por acaso, nós chamamos do Brasil uma canção popular de altíssimo nível. A gente teve, pelo menos, duas gerações magníficas, a geração dos anos 30, a geração do Noel, do Cartola, e a geração que vai da Bossa Nova até a Tropicana. São duas ou três gerações excepcionais. Então, a gente tem um mercado maior ordem de lirismo, esse mercado foi absorvido pela música popular. Eu não diria que há uma crise na poesia, eu diria que a poesia virou um ramo de literatura voltado para um público muito específico, muito pequeno. Acho que esse público tende a estabilizar. Eu não vejo muita possibilidade de que aumente do ponto de vista proporcional, mas também não acho que vai diminuir, não. Acho que vai ficar por aí mesmo. Vai ser um nicho de mercado pequeno. Eu não diria que há crise, eu diria que é uma situação que já está durando um bom tempo. Acho que o modernismo é o momento em que exatamente isso começa a acontecer, que o poeta interessante, o poeta bom, começa a fazer uma poesia que, de modo geral, não é uma poesia mais voltada para o gosto comum, para o público comum. Há um divórcio. Acho que começa com Baudelaire, na verdade, o divórcio entre o gosto comum e o artista de qualidade. A partir do Baudelaire, o gosto comum vai para um lado, aí começa a surgir a arte de consumo. No romance, você vai ter o romance do mar, na poesia, você vai ter uma poesia de consumo mais fácil, vai surgir uma literatura voltada para um grande público e, ao mesmo tempo, os escritores mais refinados, penso no Flaubert, na prosa, penso no próprio Baudelaire, no simbolismo, em geral, na poesia, vão fazendo um produto mais especializado. Então, o romance deixa de ter aquele grande público que tinha, o romance folhetim, o romance passa a ser uma arte também voltada para um público. menor e o lugar do romance é tomado, a gente sabe por quê que ele é tomado, ele é tomado basicamente pelo cinema, pela televisão, que vão esvaziar o público do romance, a novela de televisão. Eu estava no encontro de poetas na Inglaterra ano passado e uma menina de um país que eu nem sei dizer, de Cazaquistão, quando soube que eu morava no Rio, ficou assim, você conhece a fulana, conhece a Beltrana? Eu não sei o que são essas pessoas. Você não sabe? Aí ela disse, mas os três nomes eram atores de novela na Globo, ela disse que a Cazaquistão para na hora da novela Globo, é uma coisa incrível. Então, a novela de televisão, essas coisas, esvaziaram a narrativa, esvaziaram a prosa, a narrativa, e a canção popular, de modo geral, esvaziou a poesia. Então, não é uma crise, é uma situação que já está durando um bom tempo. O público de romance também não é nenhuma maravilha, é maior que o de poesia, mas também não é muito grande, é um público também reduzido. Do romance, que a gente considera um romance de arte, um romance realmente literário, não estou falando de 30 tons de cor de roda, não, de cinza, não. Tem uma pergunta aqui do público do Mande Bem do Enem, mas acho que você já respondeu. Gostaria de saber como começou a paixão dele pela escrita, a sua paixão. Você já falou, você chegou atrasado aí. Wendel, do Maranhão. Você é online, não é? Online. O poeta Marcelo Tapa, manda várias perguntas, algumas você já respondeu também. Uma delas, até que ponto a poesia está no texto e quanto depende da leitura para a sua própria existência? Leitura em voz alta, que ele está falando, talvez. A pergunta se baseia em alguns postulados desconstrucionistas. isso era um dos temas que eu ia falar aqui. Rapidamente, então. Então, vou retomar aqui o fio da meada para responder se eu vou ter que retomar o fio da meada. Como, então, a gente sabe, pelo menos a partir do modernismo, que não há uma, um ou dois ou três elementos que você pode botar o dedo e dizer isto é a essência da poesia? Isso que a vanguarda fez foi mostrar que qualquer coisa que diz poesia tem que ter isso. A gente faz, vê um poema que não tem isso e é a poesia assim mesmo. Então, surge esse grande problema. Como definir o que é a poesia? O que é a poesia final? E quem vai radicalizar vai ser um crítico americano chamado Stanley Fisch, que tem um texto muito interessante, que eu já discuti muito com meus alunos na PUC, que ele diz o seguinte, olha, poesia, eu botei uma lista de nomes de autores do quadro negro e os alunos acharam, dizem que era um poema, mas acreditaram que era um poema e começaram a analisar. Então, o poema é apenas um fenômeno nos olhos do leitor. E aí eu fiz um artigo, analisando o artigo do Fisch, que é muito interessante, poesia é um texto com qualquer outro, só porque as pessoas disseram que é poesia que você diz que é poesia. Eu digo, olha, não é bem assim, não, porque essa sua lista de autores que você botou no quadro negro, se você não dissesse que era um poema, as pessoas talvez achassem que era de fato uma lista de autores. Agora, se eu botar um soneto de Shakespeare, todo mundo vai reconhecer, qualquer pessoa que tenha sido formada a língua inglesa vai reconhecer que é um poema. Então, o buraco é mais embaixo, não é só dizer, ah, é só olhos de ver poesia que formam o poema, que é o ponto do Stanley Fisch. Existe também uma mão de fazer poesia. Como sair desse buraco? De fato, o Stanley Fisch tem razão, quer dizer, existem poemas, eu posso citar, por exemplo, os poemas do modernismo, aquele do Anel Bandeira, há alguma solução, doutor? Não, a única solução é dançar um tango argentino. Você tem trechos de prosa ali, de fato, não tem versificação, não tem nada, por que aquilo é um poema? Então, eu tenho uma definiçãozinha aqui, se você me dá uns 10 minutinhos, a minha solução para isso, eu vou buscar em Wittgenstein, que é o único filósofo que eu estudei mais a sério. O Wittgenstein tem uma teoria muito legal, que ele diz o seguinte, a lógica, ele começa a formação dele, a lógica formal, o primeiro livro dele, que é um livro maravilhosamente bem escrito, o Tractatus Logico-Filosóficos, ele leva a posição logicista às últimas consequências. E o Wittgenstein é o único filósofo importante que tem duas filosofias e a segunda é uma negação da primeira, isso é fascinante. Você lê o livro desse, você fica empolgado, aí o segundo, ele desmonta tudo. E o Wittgenstein Maduro, que é realmente o autor, o filósofo que eu mais gosto, ele diz uma coisa genial, ele diz, olha, a linguagem natural não funciona como a linguagem da lógica, as pessoas querem raciocinar assim, não dá certo, por que não dá certo? Ele diz, em lógica formal, em matemática, a gente define um conceito ou por extensão, um conjunto, ou por extensão, ou por intenção com S. Eu posso definir um conjunto numérico por extensão, os números 3, 4, 5 e 6, por extensão, estou dando os números, ou posso dizer assim, os números inteiros maiores que 2 e menores que 7, é uma maneira de definir um conjunto por intenção. Diz ele, na linguagem natural, na nossa maneira normal de entender o mundo, a gente não raciocina assim, a gente não define os conjuntos necessariamente por extensão, por intenção, a gente tem uma outra coisa que ele vai dizer que é a semelhança familiar. O que é a semelhança familiar? Diz o Wittgenstein, é o seguinte, você tem uma família, tem uma pessoa, os elementos da família são os elementos A, B, C, D e F. O A é muito parecido com o B e com o C. O B e o C lembram um pouco o D, e o D é a cara do E, mas quando você chega no F, o F não tem mais nenhuma semelhança com o A, e no entanto, a gente diz que é uma semelhança familiar defina os conjuntos na língua natural, no senso comum. Não é como na matemática. Eu posso dizer, existe uma cara da família tal, agora nem todo mundo, nem todos os membros dessa família têm exatamente a mesma cara, e vai ter duas pessoas da mesma família que são pessoas dessa família e que um não tem nada a ver com o outro. Eu acho que a definição de Wittgenstein pode ser usada para a poesia. Como é que a gente pode definir dessa maneira, por semelhança familiar, a poesia? Vamos lá, no campo da forma, por exemplo. Poesia é um poema que tem uma forma tradicional, que tem um contrato métrico e que tem um esquema de rima formal. Essa é a definição clássica de poema. Mas aí, um cara escreve um poema que tem que tem canção e tudo mais, mas que não tem rima. Então, ok, mas é. Aí vem o outro, não, eu vou também trabalhar com isso, mas eu vou usar rimas só aqui e ali, não é mais tudo rimadinho. Ok, é poema. Aí chega o Wittgenstein, e diz assim, olha, eu vou fazer o verso livre, eu não vou usar rima, eu não vou usar métrica, agora eu vou usar, analisando o Wittgenstein, você vê, ele repete certos padrões métricos, ele utiliza anáfora, ele vai repetir certas palavras, vai abusar de aliterações, de aliteração, uma coisa velhíssima na poesia inglesa, vai lá do anglo-saxão, um verso cheio de tês e quês, o outro verso é cheio de bês e pês, e aquilo, causou um choque no momento, mas as pessoas também acham, ok, isso é poesia. Ou seja, a semelhança vai esgarçando, esgarçando, e hoje em dia o cara faz um poema com a única solução de tocar um tango argentino, a gente conhece como um poema. Se eu comparar esse poema do Bandeira, o Pneumotórax, com um soneto de Camões, são duas coisas completamente diferentes. O que elas têm em comum? Não há uma essência comum, mas há uma gradação, se você ver a história das formas poéticas, você vai ver que cada revolução, cada mudança, cada evolução das formas poéticas, guarda uma semelhança com o anterior, e já tem alguma coisa que vai vir depois. Aí você tem aquele contínuo, quando você olha, ele pega um extremo aqui, um extremo ali, você vai dizer, esse não parece nada com aquele. O Joãozinho não tem nada a ver com a dona Maricota. Mas, se você for botar a família toda junta, você vai ver que há uma semelhança familiar assim. O conjunto é definido, portanto, de uma maneira não lógica, nem extensional, delimitando os membros que pertencem. Isso é poema, isso é poema, isso não é. Nem intencional. Poema tem que ter tais e tais elementos. Não, não é assim que as formas poéticas se definem, não é assim que nada se define, na verdade, no senso comum. É só em lógica que isso funciona. Então, por que a gente reconhece um poema como um poema? É a resposta que eu dou para o Fisch, que fala que é só você olhar com olhos de ver poema. Não, não é isso. Você tem que detectar naquele poema alguma afinidade com alguma coisa que alguém antes já mostrou para você ser um poema. Não precisa haver uma coincidência total, não há um elemento que seja, se não tivesse, não é poema, não é assim. Mas, se você sente que alguma coisa, nesse texto novo que botaram na sua frente, que de alguma maneira está associado com algum outro texto que já botaram na sua frente, que você sabe que é poesia, você diz, ok, isso é poesia. Então, com isso acaba aquele grande problema. Não há uma definição, o que é a essência da poesia? Não, não é a essência. E voltamos à história do juiz. Talvez ele não possa dar uma definição extensional do que é pornografia. Os livros pornográficos são esses, 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 esses. Esses não são. Nem muito menos uma definição intencional. Para ser pornográfico tem que ter as seguintes palavras, a seguinte cena. Não, é assim. Mas, se ele já definiu uma coisa como pornográfica, se ele acha elementos semelhantes numa outra obra, ele vai dizer, isso aqui é pornografia. Ele tem toda a razão, ele reconhece, embora ele não saiba definir. Quem que pode definir aqui o que é pertencer à família do fulano? Você sabe, esse cara tem a cara da família do fulano, mas eu não vou ter como definir. Então, a essência da poesia não existe. Agora, não é uma coisa inteiramente arbitrária. As pessoas não pegam qualquer coisa e dizem que isso é um poema. Houve um momento, realmente, e aí voltamos à questão das vanguardas. O que foi a famosa conferência que eu assisti no mando do Poema Processo, que eu fiquei chocado. O cara botou um tabuleiro cheio de furinhos e tinha uma série de tubos com água anilina colorina. Uma água era vermelha, a outra azul, a outra amarela. Ele dizia, o poema não é isso aqui, não. O poema é você ficar manipulando e trocando o tubinho plástico de um furo para o outro. Ok, esse momento é uma ruptura total. O poema Processo, tal como foi definido naquela época, realmente, isso pode ser um salto total. O cara eliminou a palavra, eliminou tudo. A pergunta é, aquilo permaneceu? Eu acho que não. Acho que aquilo permaneceu como um momento, digamos assim, de extrema, de experimentação absolutamente radicalizada, mas aquilo não entrou para o mainstream da poesia, como, por exemplo, a poesia concreta entrou. Por que a poesia concreta entrou para o mainstream? Porque ela tinha uma semelhança familiar com o que fora feito antes. Então, você pega um poema primeira geração, primeira fornada de poemas concretos, está bom, ele está trabalhando com fonte, coisas que não... Mas a fonte, Balameia já trabalhou. Mas tem ali repetições, tem ali iterações. Pô, mas isso já tinha na poesia anterior. Ocasionalmente tem rima, mas isso também já tinha. Então, você vai ver que aquilo não saiu do nada. O poema visual incorporou elementos novos, mas utilizou uma série de elementos que tinham uma semelhança familiar com a poesia anterior, do Malamê, sei lá de quem. Então, aquilo entrou para o mainstream. Enquanto que o poema processo, justamente por não ter semelhança familiar com nada que a gente reconhecer como poesia até então, hoje em dia, quando eu mostro para os meus alunos do curso de vanguarda, o poema processo, os alunos levantam e falam, isso aí é uma obra de arte plástica. Exatamente. Nós só podemos entender isso, hoje em dia, a arte plástica incorpora o tipo de coisa que você experimenta, manipula, já está lá na Lígia Clark, já tinha isso. Então, para a definição de arte plástica, a gente acha que há uma semelhança familiar entre aquilo e coisas anteriores, mas para a poesia a gente não acha. Ninguém mais consegue ler, ver uma obra de banho a processo dessa época como se fosse um poema. Então, isso apenas, a minha vez, argumenta em favor dessa minha visão, afinal de contas, do que é poesia. Entenderam? Falei rápido demais? Vocês entenderam alguma coisa? Falei rápido demais, não. Entenderam. Interessante você começar usando o exemplo do Wittgenstein, que é o cara que disse que o que você não pode nomear é melhor se calar. E a poesia tenta nomear e não se cala nunca. O Wittgenstein fala isso em um contexto um pouco diferente, mas eu não tenho a menor dúvida de que a visão que ele tem do texto é uma visão essencialmente poética. Esse primeiro livro dele que é essencialmente logistista é todo organizado como um poema. É maravilhoso isso. Mas a frase dele é essa, aquilo que não pode ser dito deve se calar. E a poesia, de certo modo, viola esse princípio dele que vocês tentam dizer exatamente uma coisa que não tem como ser dito. Mas esse é o primeiro Wittgenstein. Contagem. Aline Rezende de Contagem. Em um vestibular que eu fiz no ano passado, caiu sobre uma noite em 67. Falava sobre a final do terceiro festival de música popular brasileira. Falava também sobre o filme sobre essa batalha. E como estava na época da ditadura. houve, então, uma manifestação contra a guitarra elétrica que era por causa do estilo estadunidense, não é? Gilberto Gil estava nessa passeada. Oito meses depois ele estava lançando a Tropicalha. É genial isso, não é? Mas qual é a pergunta? Eu não entendi muito bem. Uma pergunta. Eu acho que... Falar que a manifestação contra a guitarra elétrica era por causa do estilo estadunidense. Eu diria que representa muito bem isso que a gente dizia. Havia uma busca ainda de uma essência. A música popular brasileira tem uma certa essência. O rock, a guitarra elétrica estão fora, eles violam essa essência. Não é autenticamente brasileiro. Isso é uma outra discussão interessante, que eu estou muito... Trabalhando muito com isso agora nos meus cursos na PUC. Minha tese, que não é minha, é uma coisa que eu li em outros lugares também, mas que é uma ideia que eu acho muito produtiva. Que até a Tropicalha, mais ou menos, todo artista brasileiro, todo intelectual brasileiro, o primeiro problema dele era aquilo que o Mário de Andrade diz, acho que é no livro da Música Brasileira, esqueci o nome, aquela coisa genial que o Mário vai dizer, que a arte, num país que está em construção com o Brasil, é uma arte que tem que ser interessada. E aí ele diz uma passagem que a primeira vez que eu li, tinha vontade de jogar o livro pela janela. Ele diz assim, a União Soviética fez muito bem expulsar o Stravinsky, que é uma pessoa de temperamento cosmopolita. Agora, nesse momento, a União Soviética não pode se dar o luxo de ter um artista desinteressado. E o Mário de Andrade mostra bem, ele é um representante, talvez o maior de todos representante dessas pessoas que pensaram o Brasil e ajudaram a construir o Brasil. E uma coisa que ficou clara com o fim dessa época utópica, com o fim da época das vanguardas, que a gente pode chamar em termos de Brasil do momento pós-trupicalista, é exatamente isso. Na cabeça dos jovens de hoje em dia, eu trabalho muito com poetas jovens e vários são meus alunos, são meus orientandos, eles não têm nenhuma preocupação de construir o Brasil. O Brasil, para eles, como nação, já é uma coisa não problemática. Ninguém se sente ameaçado pela língua inglesa, pela guitarra eletra, por coisa nenhuma. Eu sou de um tempo em que as pessoas achavam que a língua portuguesa estava ameaçada, ameaçada pelo inglês, ameaçada. Hoje em dia, você diz isso para um aluno e vai falar, ué, a língua portuguesa está aqui na Wikipédia, assiste a língua mais falada do mundo, que diabos de língua ameaçada é essa? Ameaçada é coisa nenhuma. A guitarra elétrica dos tropicalistas ameaçou a MPB, pelo contrário, a MPB viveu um momento magnífico ali, se enriqueceu, hoje em dia está sendo exportada. Na Inglaterra, tem seguidores fanáticos dos mutantes, que compram o disco dos mutantes, que estão trocando o disco dos mutantes, uma coisa incrível. Ou seja, a partir desse momento, o fim desse período, o período da vanguarda no Brasil, coincidiu com essa ideia de formação do Brasil. Todo mundo tem... Não é à toa que o grande clássico dos nossos estudos literários, do Antônio Cândido, é justamente a formação. A palavra formação está lá. Então, todo mundo era muito preocupado com isso. E, hoje em dia, essa preocupação não existe mais. Há uma mentalidade extremamente cosmopolita dos nossos jovens poetas. Estou falando em poetas na faixa de 20 para 30 anos. Eu recebo muitos livros de eles e fico lendo. Eles são cosmopolitas no sentido de que eles não estão mais preocupados em provar para ninguém que eles são brasileiros, que o Brasil não é Portugal, que o Brasil não é França ou não é Estados Unidos. A minha geração tinha muito essa coisa. Você não pode ouvir Caetano Veloso, que isso daí é... O rock foi criado pela... Eu ouvi isso quando eu era adolescente, nucleares militares, eu já dei nucleares militares do Rio de Janeiro. O rock é uma invenção dos americanos para corromper a juventude brasileira. Aquilo é uma trama. Então, hoje em dia, esse tipo de pensamento já não tem mais lugar. As pessoas não sentem mais ameaçadas. Ser brasileiro, hoje em dia, é uma coisa tão tranquila quanto ser francês. Francês não tem que provar para ninguém que é francês. Já viu os franceses preocupados? Eu sou francês. Já viu o inglês preocupado? Essa obra não tem anglicidade, nem existe essa palavra em inglês. No meu tempo, isso não tem brasilidade, então afronta a brasilidade. Graças a Deus, acabou isso. Sempre achei isso um saco. Só por intuição, não tinha nenhum conhecimento, mas achava isso um porra, com 17, 18 anos, essa história de que isso afeta a brasilidade, está uma agressão à brasilidade. Hoje em dia, esse tipo de preocupação praticamente sumiu. Acho que a única pessoa que se preocupa com isso no Brasil hoje em dia é o José Ramos Tinhorão. É um excelente estudioso da MPB. É, exatamente. Composições controversas. Qual a palavra inglesa que você mais gosta? Sei lá, nunca parei para pensar isso. O que eu mais gosto, não sei não. Por quê? Alguém perguntou isso? A que eu gosto é, não sei se sei pronunciar, mas serendipity. Acho lindo. A palavra é serendipity. O veríssimo é que diz que a palavra mais feia da língua portuguesa é a seborréia. Ele tem toda a razão. Agora, a mais bonita, eu não sei não. Serendipity é uma palavra belíssima, sem dúvida alguma. Uma belíssima palavra. É outra palavra em traduzir. Serendipity é a arte ou a tendência que você tem a fazer descobertas, por acaso, que são felizes. Isso é serendipity. É a sua tendência, seu talento de fazer descobertas casuais que são felizes. A palavra belíssima. E é sonora também. Serendipity. Sabe qual é a origem dela? Maravilhosa. Não. Tem um conto dos Mil e uma Noites que passada no Ceilão, que o nome clássico de Ceilão nesse conto é serendipity. Então, os três príncipes de serendipity que eles andam pelo mundo e vivem encontrando tudo. Todos os problemas se resolvem como por mais. Eles fazem descobertas felizes que resolvem todos os problemas deles. Então, daí saiu a palavra serendipity. Ceilão. Que hoje é o Sri Lanka. Já mudou de novo, já é Sri Lanka agora. Que top. Pegou serendipity, Sri Lanka, alguma coisa. Não daria uma palavra bonita com Sri Lanka. E em português, você tem alguma palavra? Nunca parei para pensar nisso, não. Seria uma palavra que eu acho belíssima. Tem várias. Madrugada é uma palavra belíssima. Madrugada é lindo, não é? É uma palavra ultra-polissêmica, não é? E é belíssima. Fiquemos com madrugada. Madrugada também é. E vocês? Qual a palavra que vocês mais gostam? Acho que a gente pode abrir para a plateia. Está aberta a temporada de perguntas. Ah, sim. Então tem que passar o microfone. Pode ficar com só para nós dois e passar isso? Isso, não é? Meu nome é Tereza. Eu vim de Itaubaté para ouvir a sua palestra. Opa! O senhor traduziu um poema da Bichop, Uma Arte, que é o meu poema preferido. Eu amei a tradução. E como o senhor me falou que parece que estudou cinema e tem carinho pela linguagem cinematográfica, parece que esse filme, A História da Bichop... É, vai estrear agora. Vai estrear. Vai. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do seu gosto pelo cinema e dessa tradução, Uma Arte da Bichop. Esse poema foi justamente o que eu citei. Foi de raras vezes, talvez a única, que eu peguei um verso de dez sílabas e traduzi com doze, achando que não dava certo. Aí o Nelson, acho que fez uma belíssima tradução com dez sílabas, sacana. Aí eu digo, poxa, por que eu vou fazer com doze? Devia ter tentado mais. É maravilhosa a tradução dele. Ficou boa a tradução, mas sem esse problema. Ficou em verso de doze sílabas e aí o ritmo fica diferente. O verso de dez sílabas já é mais pesado do que o pentâmetro jômico, mas tudo bem. Agora, doze sílabas ficou um pouco largo demais. Eu tive que encher linguiça em outro verso, que é uma coisa terrível. Mas, enfim, ficou legal a tradução. Se eu fizesse ela de novo, eu ia tentar fazer em decacílabos. Agora, quanto ao cinema, eu realmente abandonei o cinema, porque eu abandonei a música, mas nunca deixei de gostar. Ao contrário da música, que eu tenho uma ligação fortemente, eu tento ler o poema como objeto sonoro, trabalha muito com efeito rítmico. O cinema não tem nada a ver com a minha poesia, apenas uma coisa que eu ainda gosto muito, mas que eu realmente da qual abri mão, pelo mesmo sentido que eu abri mão da música por descobrir a minha total e absoluta incapacidade de lidar com atores, câmaras, o Diabo 4. Não tem nenhum jeito para isso. O senhor poderia falar um filme preferido, um filme que gosta? E tanto filme que eu adoro. Nossa senhora, você está só uns manjados, não tem graça. Você está um que ninguém conhece, que eu adoro, que eu acho uma maravilha. Então, o filme do Bergman chamado Noites de Circo, alguém aqui já viu? Um filme maravilhoso. Uma das minhas grandes paixões, que é mais o... Esse é o Badalado, todo mundo conhece. É o Berlim Alexander Platz, uma das grandes paixões, do Fassbinder, que é mais a paixão de Jonah Dark, mas já é a obviedade do Dreyer. E por aí vai. Muito obrigada. Meu cineasta favorito, na verdade, não é nenhum desses. É o Bunuel. Boa noite. Meu nome é Klaus. Obrigado. Quem estuda a filosofia da linguagem está acostumado a escutar que a linguagem não toca o mundo concretamente, que ela é uma figuração arbitrária do mundo e, portanto, não pode dizer verdades efetivas sobre o mundo. O Wittgenstein, em um tratado, quando diz que sobre o que não se pode falar deve se calar, ele estava se referindo à ética e à estética. Ele diz que ética e estética são transcendentais. E o misticismo também. Ele era místico, mas não podia falar sobre o misticismo. Sim, exatamente. Mas ele dizia isso. Ele diz isso de modo bem específico. Ética e estética são transcendentais. A minha pergunta é qual a colaboração da poesia para fornecer sentido para a vida humana? Olha, dá sentido para a vida que escreve, sem dúvida alguma, e talvez para alguns leitores. Mas eu não acho que a poesia seja privilegiada. Acho que a arte, de um modo geral, tem essa função. A minha arte predileta nem é a poesia, a minha arte predileta é a música, na verdade. Eu gosto mesmo de música. Mas a função da arte, da música, da poesia, ou o que seja, é exatamente essa. Eu parto do princípio de que a vida não tem o menor sentido, a gente é que tem que dar sentido na vida. E uma maneira de dar sentido na vida é essa. Você apostar em uma coisa que tende. Isso é o bacana da poesia e da arte, de um modo geral, é que ela faz você, pelo menos por uns 10 minutos, você acha que tudo se encaixa, que tudo faz sentido. A poesia, no fundo, o bom poema tem uma função, é meio cratilismo. Aquela história do crátilo, do Platão, que hoje, quem estava aqui mais cedo, ouviu o Augusto Campos falando. Aquele diálogo do Platão em que o crátilo defende a história. As palavras têm a ver com os nomes das coisas. As palavras fazem umas derivações louquíssimas de uma ideia ligada ao objeto para aquela palavra. Como se eu dissesse, garrafa, claramente, só precisa ser garrafa. O G apertadinho aqui, o A larga aqui, coisa assim desse tipo. E a boa poesia é cratílica, você acredita naquilo, você fica acreditando em que a palavra ali encostou no real. É uma ilusão, mas é uma ilusão muito gostosa, muito bacana. Qual música também dá esse efeito? Tem músicas que você está ouvindo aquilo, tudo se encaixa, tudo faz sentido, pelo menos enquanto dura aquela música. A gente sabe que é um efeito, um efeito estético, evidentemente, o Wittgenstein tem toda a razão, é uma coisa sobre a qual você não tem nem, você fala em torno disso, mas é um tipo de experiência, imagino que os místicos devem dizer o mesmo da experiência mística, que eu não faço ideia do que seja, mas é aquela coisa que você não tem como colocar em palavras, você não tem como exprimir, mas você sente, e aquilo tem uma força avassaladora. A Emily Dickson, numa carta dela, tem a definição de duas definições maravilhosas de poesia, acho genial. Ela escreveu para aquela besta do editor dela, o Coronel Higginson, uma besta bem intencionada que estropeou os poemas dela, e ele diz, o senhor me pergunta como é que eu sei que uma coisa é poesia, é a essência de poesia, essa é ótima, quando eu leio uma coisa que me deixa tão fria que eu acho que nenhum fogo jamais vai me esquentar, eu sei que é poesia, quando eu sinto que o topo da minha cabeça foi fisicamente arrancado, eu sei que é poesia, são ótimas definições. Lembrei de uma coisinha aqui, uma passagem que o Afonso Romano contou, uma das viagens dele para a Pérsia, para aquela região, ele chegou uma semana depois e tinha tido um grande terremoto, e eles tinham recuperado uma velhinha dos escombros que tinha ficado vários dias, estava quase morta, tinha oitenta e tantos anos, aí a primeira coisa que ela disse quando trouxeram ela para fora foi recitar um poema da tradição persa que falava sobre a alegria de estar viva. Então esse é o poder que a poesia tem. Eu tenho uma... Na verdade, eu tenho um comentário, um agradecimento e uma pergunta. Meu nome é Vivian. Eu te conheço, Vivian. O agradecimento é que eu fiz aqui um curso com você há um tempo atrás e quando você falou essa coisa sobre as palavras em português terem três ou quatro sílabas e em inglês uma ou duas, isso foi um alívio enorme, porque eu achava... Quer dizer, eu tenho uma deficiência grande para traduzir de fato, mas isso clareou. clareou. Falei, ah, é isso. Porque eu não conseguia encontrar palavras do mesmo tamanho e realmente foi um... Não me tirou a obrigação de estudar direito, mas pelo menos melhorou bastante a situação. Mas a pergunta tem mais a ver com o que você falou sobre música erudita e poesia. Você escreve... ou poesia ou prosa, o que seja, você escreve ouvindo música ou são momentos separados? Eu faço tudo ouvindo música o dia inteiro. Músicas que eu já conheço bem e que ou não tem letra ou são cantadas em alemão, porque em alemão eu não entendo chongas. Eu só paro de ver música quando eu estou vendo televisão, vendo um filme, alguma coisa assim. Agora, eu reservo para a hora que eu estou concentrado na música de noite, normalmente, músicas que eu não conheço bem, que eu quero conhecer. Aí eu, eventualmente, eu tenho até a partitura, aí eu sento e ouço com atenção. Agora, eu já tenho um repertório de músicas que eu já conheço muito bem e essas eu gosto... Eu quase sempre trabalho ouvindo música, eu ando de ônibus ouvindo música, faço tudo ouvindo música. Na sua obra tem muitos poemas sobre essa questão, o que é poesia, ou o que não é poesia. Você enfrenta essa questão a sua vida inteira de uma maneira muito séria. Não sei se você está com seus livros aí e se você não poderia ler para nós algum poema que você especialmente gosta em que você se defronta com algum aspecto dessa questão. Eu estou sentindo muita falta de ouvir seus poemas. Muito obrigado, Liviana. Eu sempre tenho, eu não trouxe outros livros, não, mas nesse aqui deve ter. Esse que ele já leu tem tudo a ver. Até um aqui que acho que tem muito a ver. Logo o primeiro poema do livro chama-se Loren Ypsom. Só para explicar o que é esse título estranho, Loren Ypsom. Isso é uma coisa de arte gráfica. Quem trabalha na arte gráfica sabe o que é Loren Ypsom. Quando você quer imprimir um livro para ver só a mancha a forma do livro para você não ler o texto, tem um texto nonsense que circula na Europa desde o século XVI e que agora está na internet que é o Loren Ypsom. É um texto de latim estropiado que as pessoas põem na página só para você ver a mancha se a letra está boa, mas que não quer dizer nada. Ele começa assim, Loren Ypsom. E até recentemente ninguém sabia o que era aquilo. Aí com a internet fizeram pesquisa e descobriram que aquilo é um pedaço totalmente truncado, distorcido, foi copiado desde o século XVI sendo copiado com perdas. começa no meio de um texto, de uma palavra dolorem, que é, quem sabe de latim melhor que eu, qual é a... Dolorem é o que de dor? É avalativo? O que é dolorem? Alguém sabe latim aqui? Acusativo. Obrigado. É o dolorem. Dolorem Ypsom. E o cara começa no meio, começa o dolorem. Então, é um poema que é sobre poesia e sobre a dor, evidentemente, por isso que eu botei o lorem Ypsom. Vamos lá. O poema, as duas primeiras estrofes, é um soneto, o octeto é todo entre aspas, tirando o diz ele do primeiro verso, é tudo entre aspas, com outra pessoa falando. E o sexteto já é fora das aspas. Venham, diz ele, que eu lhes ofereço cinéreses, cesuras, hemistiquios e muito mais. Em troca, só lhes peço sofríveis simulacros de sentido. Venham, que a noite é sólida e solícita e aguarda apenas o momento exato de nos servir a suprema delícia, como um garçom anódino e herático. Fim das aspas. Porém, apelos tantos, tão melifluos, atraem, tão só, máscaras sem rosto, cascas vazias e rabiscos pífios. Tudo resulta apenas neste dístico. Ninguém busca a dor e sim seu oposto. E todo consolo é metalinguístico. Então, esse poema junta a questão da metalinguagem com a questão da do sentimento da dor na poesia. É um tema que a questão da dor e sofrimento obviamente está aparecendo cada vez mais, mas o tema da metalinguagem, do que é poesia, é uma coisa que, desde o começo, é uma coisa que me interessa. Na verdade, a poesia sempre foi assim. Você vai achar... Tem poemas do Shakespeare, soneto Shakespeare, porque soube fazer um soneto. você vai achar isso em todo o tempo. As pessoas ficam achando que a metalinguagem é uma coisa nova. Na verdade, não é, não. Na verdade, é antiga. Mais alguma pergunta? Tem ali, ó. não é, não é? Não, não é? esse não, esse eu não sei, Ele era um melômano, fanático, um dos últimos romances dele é sobre música, não é? o doutor Fausto. Boa noite. Sobre a questão da forma, que o senhor diz, que trabalha, é uma forma rígida, com uma linguagem mais coloquial. Tem um livro de um crítico português, chama de Castilho, o crítico chama Antônio Martins Coimbra, ele tem um livro que ele traça um panorama da evolução do verso português, de Castilho até Fernando Pessoa. E aí tem uma parte do livro que ele trata especificamente do verso Alexandrino, ele vai mostrando como dentro da rigidez métrica do Alexandrino, os poetas vão abrindo espaços, abrindo fissuras, até chegar no verso livre. Eu queria que o senhor, a perspectiva de um poeta, sobre como é que dá esse ponto de virada, qual é a questão, se é mesmo formal ou se é uma coisa mais de uma nova perspectiva, de uma visão de mundo, e se o verso livre, como ele tira essa rigidez, se as perspectivas dele são praticamente infinitas, já que agora depende só do trato pessoal que o poeta dá a forma. Vamos lá, é muita coisa, vou tentar ser bem rápido, bem breve. Eu só falei sobre a minha visão da linguagem poética como tendo semelhança familiar, só falei na forma, mas eu tinha coisas faladas no campo de sentido também. O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao sentido, eu não vou entrar nisso porque não tem tempo. Vamos ficar na questão do verso livre. Eu, todos uns anos para cá, eu dei um curso na pós-graduação lá na PUC, semestre passado, da história do verso brasileiro, desde o pré-modernismo até mais ou menos agora. Na verdade, eu parei mais ou menos com o Ferreira Goulart por aí. Eu sempre gosto de usar curso sobre coisas que eu não sei, que aí me obriga a estudar direito. E eu comecei o curso achando que existiam dois tipos de verso livre. O verso livre clássico, aquele do Etman, que é o verso do Álvaro de Campos, que é o verso do Pauliceia Desvairada, e o outro verso, que eu chamo de verso livre novo, eu estava chamando assim, que é aquele verso picotado, que o verso não tem autonomia fônica, às vezes a decupagem do verso se dá no meio de uma palavra, etc. Que é claramente uma outra família de versos, que é o verso que está no Cummings, é o verso que os concretos quando usam o verso tendem a usar, que a garotada hoje usa muito. Então, eu comecei o curso achando que ia mostrar, ia começar com a chão mais clássica, e ia mostrar justamente esses dois tipos de verso livre. Minha tipologia foi para o Brejo. Hoje em dia, eu estou achando que tem no mínimo umas cinco variedades. A gente chama de verso livre, na verdade, uma variedade imensa de formas, que a única coisa que elas têm em comum é não serem clássicas. Ora, não dá, na verdade, o verso livre, sei lá, para falar de poetas contemporâneos, o verso livre da Cláudia Roquete Pinto, que é uma poeta que eu estudei mais, é muito diferente do verso livre praticado pelo Oswald de Andrade, que, por sua vez, é totalmente diferente do verso livre do Mano Bandeira, e por aí vai. Então, eu acho que se a gente dizer que o verso livre é uma forma múltipla, é porque a gente está chamando de verso livre uma coisa que, na verdade, são muitas coisas diferentes. Ninguém ainda fez uma tipologia. Não sei nem se é possível, estou tentando fazer isso agora, tentar classificar essas formas diferentes, mas tem pelo menos umas três outras formas muito claramente distintas. Eu vou só falar umazinha só para não perder muito tempo com isso, que é o que uns críticos chamam de verso liberto. O verso liberto, que é um verso, quem é bamba nisso aqui no Brasil, acho que é o Jorge Lima, talvez. mas outros praticaram. O verso liberto é um verso que é o seguinte, cada verso ou é um verso clássico, um octocílabo, um decacílabo, ou é uma junção de dois ou três versos clássicos. Por exemplo, um heptacílabo seguido de um hexacílabo, com uma pausa bem marcada no meio. São todos versos regulares, só que misturados de uma maneira inteiramente irregular. Então, isso também não é, isso não é um verso livre, não tem nada a ver com o verso do Paulo C. A Desvairada, e também não tem nada a ver com o verso do Oswaldo de Andrade. Então, tem pelo menos umas quatro ou cinco coisas diferentes que a gente está chamando de verso livre. Acho que um dia que alguém conseguir fazer uma classificação melhor disso, vai ver que, na verdade, é um repertório de formas muito complexos. e não sei se isso vai, vão continuar a surgir formas novas, se elas vão ser exploradas ou se elas vão, eventualmente, sair de moda. Mas eu tento a pensar como, de novo, citar de novo aqui com quem eu comecei, o Antônio Cícero, que diz, a vanguarda, acho que estão acabando em coisas, a verdade, estão criando outras. Então, hoje em dia, você pode usar as formas clássicas e pode usar, pelo menos, essas quatro ou cinco variedades versos livres e outras variedades que ainda vão ser inventadas. Aproveitando, o Marcelo Tápia pergunta exatamente isso. Qual a importância, então, hoje, da opção pelo uso de recursos tradicionais e composição poética, como esquemas rímicos, métrica regular? Hoje, qual seria a importância de se usar isso? Olha, não tem nenhuma, não diria que tem nada intrínseco, vai depender do que o poeta faz. Tudo vai depender do que ele vai fazer. eu acho que, por exemplo, uma das funções interessantes, isso o Augusto falou hoje, uma coisa que eu acho interessante, o Augusto falou sobre aquilo que tem um antropólogo maravilhoso americano, que é o Edward Sapir, que também era linguista, tem um artigo em sua poesia, que diz uma coisa que é maravilhosa, a função heurística da rima. O Augusto estava falando sobre isso hoje. A função da rima é que obriga você a ir para um lado que você não queria ir. Por que eu uso formas fixas? O motivo principal é esse. Se você me mandasse escrever verso livre, provavelmente eu vou escrever uma banalidade. Mas se eu me obrigo a escrever uma forma rígida, às vezes eu invento, tem que ser assim, cada verso tem que ter um acento, duas atras, um acento, uma pausa, um acento, um acento, esquema de rima tem que ser o seguinte, A, B, C, D, B, A. Invento tem que fazer três estrofas assim, eu me imponho isso. Qual é a vantagem disso? Se eu ponho a palavra psoríase lá, eu vou ter que achar uma resposta psoríase, entendeu? E vou para um outro caminho, de repente, se eu me obrigar a encontrar três rimas para, sei lá o quê, para uma palavra que eu pego aqui, a esbo nesse papel aqui, a palavra, sei lá, métrico, tá? Eu vou ter que achar três rimas para métrico, e aí eu vou partir para tétrico, o tétrico vai me levar para o outro lado, sei lá. Então, a obrigação de você seguir uma forma que você mesmo inventou, uma certa contagem de sílabas, uma certa distribuição de acentos, um certo efeito de rima, de aliteração, seja lá o que for, obriga você a apelar para, a gente vai dar análise a apelar para o teu inconsciente. Eu sou uma pessoa muito sem imaginação e muito racional, eu sou uma pessoa que guarda tudo em ordem alfabetos, todos os meus papéis estão organizadíssimos, o meu disco rígido, todo mundo fica assombroso, fica assombrado quando eu tenho meu disco rígido, eu tenho todas as trações que eu fiz, tudo catalogado no ano certinho, eu sou assim. Então, se eu for escrever verso livre, é uma coisa totalmente besta, totalmente linear, trivial. O que me obriga a apelar para o inconsciente, a dizer coisas que nem eu sei o que estou dizendo, é a obrigação da forma. Então, eu funciono assim. Então, para mim, a função da forma é basicamente me obrigar a não dizer trivialidade, banalidade, obviedade. Temos mais dez minutinhos. A gente pode aproveitar também com mais leituras de seus poemas. Não tenho pergunta. Boa noite. Meu nome é Daniel. Você já traduziu algum idioma que você não falasse? Alguma tradução indireta? E, nesse caso, caso você tenha ou não tenha traduzido, você acha que é melhor um bom poeta ou traduzir um bom poema de uma tradução indireta? Ou é necessário ser falante do idioma e entender bem toda a nuance linguística? Olha, o mais importante para o tradutor é dominar muito bem a língua para a qual ele traduz. É claro que é ótimo você dominar bem a língua da qual ele traduz. E isso é o ideal. Agora, tem pessoas que fazem traduções dos campos traduzindo do russo sem saber grandes coisas de russo. Quem entrava com o russo era o Boris Schneiderman. Eles entravam com a forma poética. Isso funciona. Eu só traduzi indiretamente, na verdade, aqueles poemas do Kaváfes que eu comentei aqui com a ajuda do Ítalo, com base em três ou quatro traduções diferentes de inglesas. E, numa época, eu já estava com o meu latim, que eu tinha estudado e datava mais ou menos razoável, eu trazia dois poemas obscenos do Catullo, que eu publiquei numa revista. Agora, fora isso, eu só traduzo do inglês, que é, para mim, uma espécie de segunda língua nativa, que eu era muito pequeno quando fui para lá. E eu evito me meter em línguas que eu não conheço bem. Mas tem tradutores que traduzem, maravilhosamente, línguas que eles não entendem muito bem. Os campos, por exemplo, eu vou trazer para José Paulo Paz, que traduziu o Kaváfes, e ele começa a introdução deles. Olha, eu não sei grandes coisas de grego, não. Estou me enfiando nos amigos, dicionários. E a tradução do Kaváfes eu acho muito boa. Então, o principal é você realmente dominar a língua para a qual você está traduzindo. Isso aí é o Sina Kuanon. Se você domina a língua da qual você traduz, melhor ainda. Mas isso, na verdade, não é uma exigência, porque você pode se fundar em dicionários, em outras leituras, em pessoas que você consulta, e, eventualmente, isso pode suprir o seu conhecimento deficiente do idioma de partida. Boa noite. Meu nome é Paulo. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre os sonetos do poeta Glauco Matoso. O Glauco é extraordinário. Eu acho o Glauco uma pessoa absolutamente extraordinária. Ele já está com mais de 4 mil sonetos publicados, e ele é da minha idade, ele já está com 61 anos. Se ele viver mais 15 anos em produção, ele vai estourar todos os recordes. Ele deve ter quebrado o Lopo de Vega. O Lopo de Vega era considerado o autor mais prolífico do Ocidente. O Lopo de Vega escreveu um milhão de versos. Eu acho que o Glauco está chegando lá. Já está no Guinness. E o que a astrologidade do Glauco é o seguinte, ele só usa, dos tempos para cá, no começo não, mas nos últimos tempos para cá, ele só usa decacílabo heróico, sempre acentuado na primeira, na sexta, na sexta, na décima, eventualmente, deslocando para a segunda ou para a terceira. Mas, basicamente, o esquema dele é 2, 6, 10. Não há um único, um único, desses últimos 4 mil sonetes que ele publicou, um único verso que não tem acento na sexta, que seja, por exemplo, 4 ou 8, que é o esquema sáfico. Ele só trabalha com esse esquema. E o extraordinário é que não fica monótono. O tema é sempre o mesmo, é lamber pé de homem. O esquema métrico é sempre o primeiro, ele consegue fazer um nível de variedade extraordinário. É um caso, realmente, extraordinário. Agora, ele está variando de tema, está contando romances em forma de soneto. Ele conta um romance inteirinho em 14 versos, uma coisa extraordinária. Ele é um grande, ele é um grande virtuoso do verso, ele é realmente um poeta extraordinário. Vamos lá, eu só trouxe esse livro, mas, que é o último, vamos escolher umzinho aqui. Vamos ver se eu acho um para a Viviana que seja sobre poesia, também, será que tem mais? Deve ter, não é? Tem uma série, você se lembra de algum aí? Ah, oficina, claro, tem um grupo de poemas aqui que são... Esse é mais do autobiográfico, mas com oficina é que tem mais a ver. Cadê a oficina? É aqui no começo? É. Está lá, página 13. É, tem um ciclo de... São sonetos? Acho que são. É um ciclo de sonetos que são temática... Deixa eu ver se eu escolho um ou dois aqui. Legais. Vamos lá. Eu vou ler o... O primeiro e o último, são quatro sonetos. O primeiro é o seguinte. Oficina, o nome do grupo. Primeiro. Escrever, mas não por ter vontade, escrever por determinação. Não que ainda haja necessidade, se é que já houve, de auto-expressão ou sei lá qual carência faminta, toda a veleidade dessas peças estando de longa data extinta, resta o desejo, que se não cresce, por outro lado, também não mingua, de estender frágeis teias de aranha tecidas com os detritos da língua. Uma ocupação inofensiva. Quem cai na teia sequer se arranha e a maioria dela se esquiva. O último é esse aqui. É o quinto, não é? Não, mas eu vou ler o quarto, que eu gosto mais. Tudo se perde, nada se aproveita, eu sei. Porém, a impressão permanece. Alguma pouca coisa que foi feita pode talvez merecer uma espécie de não exatamente eternidade, mas mais do que um imediato esquecimento. Será ilusão? Será pura vaidade? Bem provável. Sendo assim, me contento com o vago prazer, se é mesmo um prazer, de rabiscar num caderno ao acaso o que talvez jamais venha a ser lido, por mais ninguém, nem por mim. Escrever é preciso. Por quê? Não vem ao caso. E faz sentido? Não, não faz sentido. Mais umzinho aqui, fora dessa série. Tem um outro também que é sobre isso, que eu não sei onde é que está. Que é sobre esse tema também, mas que eu já não me lembro onde é que está. Eu acho que é um soneto também. É esse aqui. É do Biografia Literária. Vamos lá. Essa é uma série de oito sonetos. Vou ler o número seis. Até aqui a corda não rompeu. Os ossos aguentaram. E a cabeça, até que em definitiva anoiteça e tudo se resolva, enfim, embreou. A cabeça vai tocando, fazendo a transubstanciação de coisa em texto que é seu único métier. De resto, prossegue cozinhando em fogo lento essa tão adiada refeição a que ela sequer será convidada. paciência. Haverá tempo de sobra para se dedicar à contemplação da folha em branco e outras formas do nada. Depois, com sorte, restará uma obra. Muito obrigado. Aplausos. Obrigada.